Satisfeitos, barriguinha mais cheinha, a minha encolheu, para frente. Todos bem alimentados, espero que não fiquem com sono. Se ficarem com sono, tem água, tem um banheiro ali para lavar o rosto, acordar. Os que quiserem vir mais para frente, por favor. Como vocês viram aí no programa, querido amigo Rodolfo Kussarov, uma pessoa extremamente competente, como você vê aí, publicitário, administrador de empresas, pós-graduado em marketing e comunicação, foi presidente do Red Bull aqui no Brasil, e hoje ele está como consultor em gestão esportiva no Brasil e em Portugal. Então, ele tem muito, absolutamente demais para acrescentar. Então, é olhos arregalados, mentes atentas, depois ele vai me passar o programa e eu já encaminho para vocês. E bom programa. Rodolfo, obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Alegria sempre, não só a revê-lo, mas tê-lo compartilhando o seu cabedal de conhecimento conosco aqui. Obrigado, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer muito obrigado, Orlando, pelo convite. Acho que são iniciativas como essa que fazem o esporte, pelo menos, tentar melhorar no nosso país. Eu queria fazer uma... eu vou contar para vocês aqui uma história, uma historinha. E, por favor, me interrompam a hora que quiserem. A gente está aqui para bater um papo, não estou aqui para ficar ensinando tudo e sem ouvir nada. Eu estou aqui para ouvir também. Então, fique à vontade para me interromper a hora que quiser. Bom, o tema do nosso papo aqui é sobre um comparativo de gestão do futebol. Eu falei esportivo, mas é de futebol, entre Brasil e Portugal. Eu trabalhei aqui no Brasil em mais de 23 clubes, então, são mais de 20 anos aí como gestor. Muito mais decepções do que alegrias, principalmente por causa da estrutura que a gente tem no nosso país. E eu tive a oportunidade de ir para Portugal ano passado, e vou contar para vocês como. Então, o que eu queria passar para vocês aqui é um pouco de comparar o que tem lá agora, o que tem aqui. E, no final, a gente vai falar um pouquinho de números também, para vocês entenderem de maneira mais prática o que eu quero dizer. Mas vamos lá. Então, essa aqui é a historinha que eu vou contar. Estou taparando vocês aqui, né? Então, no ano passado, para ser muito honesto, eu tinha saído do Red Bull em janeiro e queria tirar um ano sabático. Cominei com a minha esposa, a gente tinha planejado isso aí antes, porque eu tinha completado quatro anos lá. Eu falei, ah, vou ficar um ano viajando. E aí, um amigo meu que trabalhava numa empresa chinesa, eu tinha acabado de ir para Portugal, ele me chamou e falou, ah, nossa empresa quer comprar um time no Brasil. E a gente queria saber se você podia prestar consultoria para isso. Eu falei, é claro, né? Será um prazer, né? É uma empresa que tem um clube na China, tem um clube na Itália, o Parma, tem um clube na Espanha, o Granada. Estava comprando um clube na Inglaterra e queria um clube no Brasil. Para mim, foi muito parecido com o que era o projeto da Red Bull. Na Red Bull, tinha um time na Alça, um time na Alemanha, um time nos Estados Unidos, um time no Brasil. Então, eu entendi isso como uma coisa que eu tinha expertise para poder ajudar. Só que eu falei, bom, tá bom, que time que vocês querem comprar no Brasil? Ah, um time de série A ou B? Eu falei, é, não tem. Não tem nenhum time no Brasil de série A e B que seja comprável. Porque nenhum deles é empresa. Então, como é que você vai comprar uma coisa que é uma associação, né? É impossível. Você não só não pode comprar, você não pode investir também. E aí, eu sugeri Portugal. Por que eu sugeri Portugal? Apesar de nem conhecer o futebol lá, como eu conheço hoje. Quando eu estava no Red Bull ainda, um dos objetivos do clube era mandar jogadores para os times da Alemanha e da Áustria. E teve um momento em que a gente mandou dois jogadores para Portugal. E foi muito interessante para os meninos. A adaptação foi muito mais fácil. A gente conseguiu revendê-los depois dentro de Portugal. E a coisa andou muito bem. Então, na própria Red Bull, a gente estava planejando de ter uma parceria em Portugal. Para depois de Portugal ir para a Áustria ou para a Alemanha. Ou direto para a Alemanha, até sem passar pela Áustria. Então, era uma questão de mandar o menino primeiro da base, aí com 18 anos, né? Para a Europa. Para a Europa. Para um país que seria um pouco mais parecido com o nosso. Tem uma adaptação. O futebol é mais interessante. Para depois ele ter o final do desenvolvimento e a segunda mudança. Então, eu sugeri para eles. Falei, olha, no Brasil não dá. A não ser que vocês queiram comprar algum time da primeira divisão de São Paulo. Só que daí, para um gringo entender como é que funciona o nosso sistema de liga, é difícil, né? Eu vou até falar com vocês sobre isso aqui. Então, eu sugeri deles comprarem em Portugal. E é aqui que vem a história. Porque daí eu tive que ir para lá, conhecer, ver como é que funciona. E é isso que eu quero dividir com vocês. Então, aqui tem o que a gente vai falar aqui, tá? Então, o ambiente do Brasil, o ambiente de Portugal, opções de vencimento lá e aqui. Vamos fazer um comparativo e o que poderia melhorar nesse sentido. Pois bem, primeiro eu vou falar de ambiente. Aqui tem um gráfico que eu uso sempre que eu vou falar sobre futebol do Brasil. Isso aqui, a FIFA, eu sei que também é difícil de ler, mas a FIFA em 2006 fez um censo sobre futebol no mundo. E aí levantou quais países que tinham mais clubes, mais jogadores, mais profissionais, mais tudo. E aqui está o Brasil em segundo lugar com 29 mil times de futebol. É claro que aqui está se contando desde o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, até, sei lá, o time da Bom Retiro não existe mais, né? Mas, enfim, Valinhense, Rigeza, sei lá, qualquer time menor que hoje ainda não é mais profissional, né? Agora, o interessante dessa tabela é isso aqui, ó. Essa última coluna que eu queria passar para vocês. Porque o Brasil é o único país do mundo que um time profissional filiado à CBF não disputa o campeonato brasileiro. O Brasil, só 19% dos times filiados à CBF hoje profissionais disputam o campeonato brasileiro. Porque a gente tem quatro divisões com 128 times e são 650 times profissionais. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Pelo contrário, na Alemanha, por exemplo, naquela época tinha 26 mil clubes, hoje tem 33 mil clubes no sistema. Tem 17 divisões na Alemanha. Porque lá as divisões se interligam, desde o profissional com a base. Então, aqui a gente tem um problema, tanto de poder chegar nas divisões maiores, porque o sistema é muito mal feito e muito politizado, até uma questão que aí já é meio cultural da gente separar o profissional da base. E aí, quando a gente compara as pirâmides, né? Ou seja, como é que funcionam os sistemas. Aqui é o campeonato brasileiro, que nós temos 128 clubes, né? Nas quatro divisões hoje. E aqui é o português, que nessas três divisões, elas são as duas principais profissionais, a terceira é semiprofissional. Só nessas três aqui já tem o mesmo número de clubes do Brasil. Só que quando a gente abre a pirâmide toda de Portugal, tem mais de 900 clubes no sistema. Ou seja, um país que, sei lá, é do tamanho da cidade de São Paulo, tem 900 clubes no sistema, enquanto a gente aqui tem 650. E a gente acha que a gente é o garril do futebol, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa alterar aqui, precisa mudar. E isso tudo, na hora que eu vou fazer uma análise para dizer para um cara se ele deve investir milhões ou não, a gente tem que levar em consideração. Aqui é a questão de calendário. Eu não vou nem entrar muito nisso, mas eu só botei isso aqui para exemplificar para vocês uma coisa. Eu deixei o Red Bull em janeiro do ano passado, deixei ele na primeira divisão do Brasil e na série D, D de dado, né? Do brasileiro. Que é exatamente isso aqui, que é o Paulistão, e isso aqui. Teoricamente, eu deixei o Red Bull com o calendário completo. Quando o Red Bull entrou no campo, o Campeonato Paulista, cada ano, está menor. O ano passado, diminuiu ainda mais, esse ano, desculpa, diminuiu ainda mais por conta da Copa. Mas quando eu deixei o ano passado, tinha mudado o sistema. Tinha 16 clubes e a primeira fase eram todos contra todos. E o Red Bull não classificou para a segunda fase. Isso representou que ele teve dois meses de campeonato. Aí ele foi disputar o Campeonato Brasileiro da série D. O Campeonato Brasileiro da série D, até o ano retrasado, a primeira fase eram grupos de cinco. A gente brigou na Federação, na CBF para burro, mudou para grupos de oito. Só que antes de começar o campeonato, por uma questão política, enfiaram mais 20 clubes e passou a ser grupo de quatro. O que isso quer dizer? Num grupo de quatro que classifica um ou dois, eu tenho seis jogos garantidos. Foi o que aconteceu com o Red Bull, porque ele não classificou para a segunda fase. No total, quando eu falo que a gente teve calendário completo, se você for ver de fato, o Red Bull, que é um time profissional, jogou três meses e meio de futebol no ano passado. Isso não é futebol profissional. Isso acontece com o Red Bull, que teve ainda a habilidade de chegar na série D, porque os outros nem isso conseguiram. Então, aí disputando a Copa Paulista, aqui em São Paulo, que é um campeonato que não serve quase para nada. A gente conseguiu pôr uma vaga aí na série D desde o ano passado, mas antes disso não servia para nada. Então, aí mostra as distorções do calendário que a gente precisa corrigir. Enquanto que a gente tem lá fora, aqui são os campeonatos portugueses, tudo organizado, do jeito que eles gostam lá, com o calendário deles. É claro que eles têm o azar do verão ficar na hora errada do ano, mas é problema deles. Mas pelo menos é organizado. E aqui são as questões do acesso que a gente já conversou. Então, se você compra um time hoje aqui, ou monta um time do zero na quarta divisão de São Paulo, que foi o que a gente fez com o Red Bull, é esse o caminho que você tem que fazer. Você chegar até a primeira e depois ter a sorte de chegar na D, e quando você chega na D, você não tem vaga garantida. Todos os anos você tem que conseguir a vaga. Então, é um sistema que é muito complicado, muito complexo e muito, eu diria, muito hostil para um investidor. Enquanto que quando você vai para Portugal, é simples assim. Sobe, desce, acabou. Não tem segredo. Continuando. Esse gráfico aqui, até o ano passado, estava 0, 0, 0. Só tem 5% agora, na série B e série C, porque o Figueirense na B e o Botafogo na C, foram times que foram comprados por investidores. Então, hoje a gente tem, nas três principais divisões do Brasil, dois times que são empresas, que seriam os dois times que poderiam ter um investidor de fora. No Campeonato Paulista, é um pouquinho melhor, 25% dos times são empresas. Então, aí já teria um pouquinho mais de possibilidade de se fazer um negócio de uma maneira um pouquinho mais profissional. Quando a gente olha lá fora, em Portugal, para você disputar a primeira e segunda divisão, você tem que ser uma empresa. Eu coloquei ali os 60%, porque lá tem três formatos de empresa. Você pode ser uma SAD, que é uma Sociedade Anônima Desportiva. Pode ser uma SAD B, que é uma Sociedade Anônima Desportiva com ações na Bolsa e só os times grandes. Você pode ser uma SIDUC, que eles falam, que é uma Sociedade Desportiva Uníssona de Cotas, que aí é quando o clube é dono de 100% das ações da empresa. E o interessante aqui, antes de passar para o resto, é que Portugal está com isso há 25 anos já, que tem a Liga. Então, assim, é um país muito parecido com a gente. Eu visitei 18 clubes. Posso afirmar para vocês que parece muito com o nosso futebol. Tem desde aquele presidente fanático até presidentes que são empresários, modernos, querem fazer tudo diferente. E eles conseguiram adaptar a lei, que foi uma imposição europeia, mas eles conseguiram adaptar a lei à cultura do país deles. Seria muito fácil de fazer para o nosso também. Quando a gente fala dos outros países, é tudo 100%. Claro que cada um tem seu modelo. Na Inglaterra, totalmente livre. E na Alemanha tem a questão do 50 mais 1, que na prática também é livre. Eu posso afirmar isso para vocês, porque a Red Bull tem um time na Alemanha. Em que pese uma empresa não poder ter times na Alemanha, a Red Bull tem, a Volkswagen tem, a SAP tem, a Audi tem. Enfim, várias empresas são donas de clubes na Alemanha. Quando a gente vai para a questão de clubes formadores, hoje no Brasil, são 60 clubes nas séries A, B e C, só 27 são formadores. O que é um clube formador? É um clube que preenche todos os requisitos da CBF para poder ter o selo de clube formador de base. Ou seja, é um clube que pode, quando tiver algum problema, algum litígio com o jogador da base dele, requerer os direitos nacionais e internacionais disso. Enquanto isso, na Inglaterra, que você tem duas divisões de 40 times, tem 150 clubes que têm esse poder. Ou, como eu coloquei ali, que são academias de alto padrão. Então, a gente está muito distante disso. E na Alemanha, todos os clubes da Bundesliga também são. Aliás, é interessante uma coisa, que até a Federação Paulista está fazendo algo aqui similar. A gente acompanhou um pouquinho o processo do Red Bull lá na Alemanha, do Leipzig. Saiu da quarta divisão e chegou até a primeira. Quando ele chegou na terceira, vem o pessoal da Bundesliga e faz um questionário de como funciona todo o projeto de formação da Red Bull, do clube em questão. São 700 perguntas. E aí você é qualificado entre A, B e C. Se você for C, você tem um ano para você se adequar para poder disputar a segunda divisão. Se você for B, ok, você está aprovado. Caso você suba, você pode disputar a segunda divisão. Se você for A, quando você chega na primeira divisão, a própria liga subvenciona a parte do seu investimento. Então, o que eles fazem é pagar pela excelência. Que é uma coisa que a Federação começou a fazer agora com o plano de excelência. Mas é uma coisa muito rara. Na CBF, por exemplo, não tem nenhuma iniciativa do gênero. Então, hoje, está vindo de cima para baixo também para a gente, o caderno de licenciamento da FIFA veio para a Comebol, da Comebolf chegou no Brasil. Todo clube que for disputar a partir deste ano aqui, Libertadores ou Sul-Americana, tem que preencher esse caderno de licenciamento. O Vasco, por exemplo, não preenche. Ele não tem CT. Não poderia estar disputando. Só que aí fala que o campo do lado é o CT e aí a gente toca com a barriga e vai levando. Não é isso que o investidor espera. Outro ponto. E aí, acho que designa muito bem o que é o futebol no país. Acho que vocês não vão conseguir ler. Eu vou chegar até mais perto para poder falar. Vocês lembram que a Ambev fez aquele projeto Futebol Melhor com todos os clubes da Série A, B e C que se filiaram? Que era aquele negócio do sócio-torcedor, acho que vocês devem se recordar, até dois anos atrás. Até o ano passado ainda está vigente. Mas a Ambev fez esse projeto que a partir do ano passado ela começou a exigir um pouco de qualidade. E ela fez um levantamento de como as coisas acontecem no futebol brasileiro. Então aqui, são só alguns dados, então não botei todos, senão a gente ia ficar até amanhã. Nenhum clube faz pesquisa de satisfação interna. 64% não tem planejamento de marketing com metas. 57% não fazem pesquisas para orientar a sua atuação no marketing. 93% não possuem dados demográficos dos seus torcedores. 93%. 57% não acompanham o desempenho dos atletas da base na escola. Isso é obrigação da lei. 79% não oferecem cursos de idioma. 64% não oferecem apoio psicológico aos meninos da base. Está lá o Clayton, sabe muito bem como é que funciona isso, o quanto que isso é importante. Quando a gente vai para a parte da gestão, 80% dos diretores não acompanham treinos nem do profissional nem da base. Como é que você vai cobrar alguém se você nem está acompanhando o que está acontecendo? 71% não tem metas de gestão documentadas. Nenhum clube acompanha formalmente metas estipuladas. Desses da pesquisa, tá? 86% não tem estruturas de cargos e salários definidas. Coisas básicas de qualquer empresa, hein gente? 93% não tem regras para despesas de viagem e outros. 39% não controla as despesas de água e energia elétrica. E aí depois reclama que não tem dinheiro, né? E 50% não tem política de benefícios para funcionários. Ou seja, parece uma empresa do meu avô. Assim, aquela padaria com escrito tudo no papel e vamos que vamos, né? Não é uma coisa séria. Como é que a gente pode ter um ambiente assim e ainda se considerar player internacional de um negócio tão complexo como é o futebol hoje em dia, né? Pois bem, então vamos falar agora da segunda parte. Uma vez feita a análise, e aí você vai para a segunda parte, que é ir para o campo e ver quais seriam as opções de investimento. Eu já falei um pouquinho aqui, mas vamos só mostrar para vocês de maneira muito clara. Aqui são todos os clubes hoje da série A e B do brasileiro. Então, como essa empresa chinesa tinha pedido para mim comprar um time da série A ou da B, vamos lá, na série A. Que time da série A é comprável? Para não dizer para vocês que nenhum é comprável, na época o Paraná Clube estava disposto a conversar. Não sei se o Paraná Clube pode ser comprado, porque não é uma empresa, mas pelo menos era um clube disposto a conversar. Já era alguma coisa. Na série B, estão aqui os clubes da série B, vamos tirar os que não dá. Sobraram aí quatro clubes que poderiam se conversar. O Londrina, porque... São quatro clubes que tem dono, tá? Então, o Figueirense que virou empresa, o Oeste, o Boa e o Londrina que tem dono, né? O Londrina é de empresários e tal. Não estou dizendo aqui que são clubes que estão à venda, só estou dizendo que são clubes que poder se ir a conversar. Aí vamos para a série C, a mesma coisa. O que a gente chega no final? Nove opções. E não são opções verdadeiras, na verdade são possibilidades de opção. Porque a partir do momento que você tem lá o cenário desenhado, aí você vai para a segunda parte. Bom, deixa eu ver o que atende às necessidades deste investidor. O time na do Rio Grande do Norte não atende, é muito fora de mão, fora de mercado, etc e tal. Beleza, então tiramos. Vou tirar esses três aqui, porque são times com situações políticas muito complicadas, que tem donos, é muito difícil você entrar em clubes desses. Tira esses daqui que são de empresários, sobram dois. São justamente aqueles dois que eu falei para vocês que são empresas. E que não estão no momento de venda, porque acabaram de ser comprados. Mas no final das contas a gente tem esse cenário. Teria cenários em outras divisões? Teria. Mas aí a gente teria todo o problema de fazer o acesso até chegar a uma divisão superior. Quando eu vou para Portugal, esses aqui são os clubes da primeira divisão de Portugal, esses todos estão dispostos a ser vendidos. Não estou dizendo que estão à venda, mas são opções. Então só na primeira divisão já tem isso aqui tudo. Esse aqui, inclusive, foi o clube que o grupo chinês comprou. Chama Tombela. Não acho que tenha sido uma boa opção, para ser muito honesto. Mas pelo menos, se eles queriam um time de primeira divisão, compraram. Na segunda divisão, são todos esses times, todos esses estão à venda. Então só a primeira e segunda divisão de Portugal, só clubes profissionais, tem 23 opções hoje. Pior, eu cheguei a conversar com o pessoal do Londrina para ver se eles queriam vender, e ele falou assim, vamos conversar de 20, 25 milhões para cima. Um time de segunda divisão. Em Portugal, você compra um time de segunda divisão por 2 milhões de euros. E hoje, mesmo com esse câmbio, não chega a metade desse valor. Então, eu sei que são cenários muito diferentes. O Brasil é um mercado infinitamente maior que o de Portugal. Mas, como vocês vão ver depois, em termos financeiros, vale muito a pena. Quando eu vou para a terceira divisão de Portugal, é sacanagem. Porque tem 80 times, os 80 estão à venda. Nem todos ainda são empresas, mas todos eles podem se transformar em empresa. Porque a terceira divisão não é obrigada a ser empresa. Então, no frigir dos ovos, a gente sai de nove opções do Brasil para cento e... Três opções de Portugal. Por que eu estou falando tanto de Portugal? Portugal tem uma característica muito interessante para quem é investidor. Por exemplo, eu posso botar um time na primeira divisão de Portugal, se eu for um investidor chinês, por exemplo, com 11 chineses no campo. Não tem limite de estrangeiros. Então, é uma liga que soube se posicionar para ser o que ela é. Ela nunca vai ser uma liga de primeiro nível, ela não é uma liga de segundo nível, mas ela sabe que é uma liga de formação e uma liga que revende. Não sei se vocês sabem, eu não botei aqui, porque também seria muita informação. Mas Portugal tem diminuído o número de vendas na Europa nos últimos anos, de jogadores. Porém, tem aumentado o número de jogadores que é vendido para as cinco maiores ligas. Então, eles estão melhorando, qualificando o tipo de jogador que eles vendem. E com isso, estão ganhando mais dinheiro. Então, vamos fazer um comparativo aqui. Aqui são alguns itens que eu botei. Então, vamos lá. Calendário. O nosso precisa de definição. O deles segue o modelo europeu. Vantagem para Portugal. Inclusão. É o único país do mundo que não inclui todos os times profissionais. Lá, você tem até a sétima divisão. Se eu montar um time aqui da Câmara de Valinhos, eu poderia disputar o Campeonato Português da sétima divisão. Acesso. Totalmente irregular. Você sai para a Série D, se você não subir para a C, você volta para o Campeonato Paulista e não sabe se tem vaga na Série D no outro ano. Lá, é um processo normal, como funciona aqui, por exemplo, para o Estado de São Paulo. Ambiente. Aqui, totalmente despreparado. Lá, são 25 anos de experiências. Macroeconomia. Não vou entrar no mérito. A gente nem sabe o que vai ser o nosso presidente daqui a alguns meses e todo mundo está preocupado com isso. Lá, eles estão saindo de uma crise, então estão muito mais estáveis. Licenciamento. Foi aquele caderno de licenciamento que eu comentei com vocês da Comebol. Está começando agora, vai ser de fato em 2019 e vai ser implantado no Brasil inteiro até 2023. Lá, funciona há mais de 10 anos. Posicionamento. Aqui, indefinido. Quando eu falo que a Liga de Portugal se definiu como uma Liga de meio termo e de entrada para fazer uma segunda etapa em outros países, o Brasil fica patinando. A gente não sabe o que a gente é mais. Se a gente é líder, se a gente compra, se a gente vende, se a gente vai ser um líder regional, se a gente vai ser um exportador. A gente teria que se definir. Então, é uma coisa que falta também para a Liga Brasileira poder ter, inclusive a abrangência internacional. Investimento alto e arriscado. Lá é baixo e adequado. Vou mostrar para vocês. O running. Aqui é caro e não profissional. Ou seja, tocar um time aqui é muito caro. Tem time de primeira divisão em Portugal que tem cinco funcionários. Que eu fui ver. Impressionante. Também acho que é exagerado. Mas é uma estrutura muito enxuta, muito organizada. Acho que eles aprenderam com os anos lá como fazer uma gestão um pouco mais organizada. E em termos de sustentabilidade, eu nem vou falar aqui, o farol vermelho para o Brasil e o verde para Portugal, mas eu vou mostrar isso aqui para vocês que eu acho que é mais fácil. Que é vamos falar de dinheiro aqui um pouquinho. Daí vocês vão entender para onde eu quero chegar. Então aqui, digamos que a gente monte um time agora e se feria a Federação Polícia de Futebol amanhã. Em amarelo é o que a gente tem de despesas, em verde é o que a gente tem de receitas. Então, só para vocês terem uma noção, se a gente sair da última divisão de São Paulo, ganhando todos os anos, tá? Sim. Sendo muito bom. Vamos todos os anos subir. Nós demoraríamos aí até 2025 para chegar na primeira divisão do Brasil. E gastaríamos por volta de 188 milhões de reais. Vocês podem falar assim, ah, mas isso daí está superestimado, está caro, lá. Concordo. Isso aqui são números de clubes que são bem profissionais, são os clubes bem profissionais, são até os clubes que eu peguei pouco baseados no Red Bull, mas também de outros times médios para grandes. Poderíamos economizar lá em cima, poderíamos. Poderíamos aumentar as receitas, poderíamos, mas isso não seria muito melhor do que isso. Que a gente baixasse de 180 para 140, 150, ainda assim seria um investimento violento de dinheiro. Enquanto que em Portugal, se eu pegar um time e comprar lá, porque lá a gente não monta do zero, né? Comprar da terceira divisão, pagando 300 mil euros que custa um time lá para a terceira divisão, eu teria esse investimento e a partir do ano que eu cheguei na primeira divisão, break-even. No total, eu teria gasto nesse mesmo período, 13 milhões de reais. Aí você pode falar assim, ah, mas aqui você montou do zero, lá você comprou. Beleza. Então, vamos fazer outra comparação. Como se eu comprasse um time na primeira divisão de São Paulo, por exemplo, sei lá, o Ituano, o próprio Red Bull, e subimos para a primeira do Brasileiro, gastaríamos aqui 134 milhões, enquanto que em Portugal, ficaríamos com uns 13. Bom, aqui já vem uma dica, né? Se alguém for aqui montar um time e quiser entrar nesse negócio, ao invés de montar do zero, compre algum time na primeira divisão. São 50 milhões de economia. O que mostra aqui, gente? Por mais que a gente conseguisse fazer uma gestão mais enxuta, gastar menos, por mais que a gente conseguisse melhorar as receitas, coisa que ainda não é uma realidade, jamais eu chegaria num número minimamente próximo do que se gasta por lugar hoje. E aí vocês vão me perguntar, pô, mas por que tem louco que ainda entra nisso? Porque aqui não tem uma variável, que é a venda de atleta. Eu posso vender um atleta por 30 milhões. Não é uma coisa que acontece todo dia, mas pode acontecer. Mesmo assim, se eu vendo um atleta por 30 milhões, que é uma coisa que só um time grande consegue, quantos atletas eu teria que vender para pagar o investimento que eu fiz ali no Brasil? Enquanto que em Portugal, se eu vender um atleta por 5 milhões, por 10 milhões, em um, dois anos eu já paguei o investimento. Então, se eu pensar com a cabeça de investidor, com a cabeça de gestor, não tem a menor comparação. Então, foi por isso que eu sugeri para esse grupo ir para lá e não para cá. Agora, eu fui consultor do projeto da Red Bull no Brasil, sou fundador do Red Bull no Brasil. A Red Bull tinha interesse no Brasil por outras questões, porque é um mercado muito importante para a marca, e porque ela tinha um sonho, que era mostrar que dá para se fazer uma gestão profissional no futebol brasileiro. Eu acho que a gente conseguiu muitas coisas. A gente saiu lá da 4ª de São Paulo, chegou na 1ª de São Paulo, chegou na B do Brasileiro, mas custou mais ou menos isso. Custou alto. E se quiser fazer o voo segundo agora, que é chegar na 1ª do Brasileiro, vai custar isso daí que está aí. Agora, é uma empresa que tem outros vieses. Está se usando, o produto é um produto para se comunicar, ou seja, é um produto de marketing. Então, justifica-se o investimento. Para um clube normal, não se justifica. Então, se você for botar na ponta do lápis, não tem nem porquê eu pensar aqui. Pois bem, o que dá para fazer para a gente melhorar minimamente esse cenário? Isso aqui é uma frase do jornalista Paulo Calçade, que ele fala aqui, vou rolar um pouquinho de clube empresa aqui, tá? Se o Brasileiro, não Brasileirão, todos os clubes fossem empresa, ainda assim um só seria campeão e quatro cairiam. Detalhe. Assim como se fossem 20 várzeas, muito mal administradas, um seria campeão, seis iriam para o Libertadores, seria a mesma coisa. A questão acho que não é muito essa. É o que a gente espera e o que a gente pode prever de melhorias para o futuro. Quais são os prós e contras aqui de um clube sem empresa? O pró primeiro, mais importante de se transformar um clube associativo em empresa é eliminar o drive político. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil, no time de futebol, é este. Não vou também aqui ficar me alongando, mas vou dar um exemplo para vocês. Para você ter uma formação adequada de base, vão aí pelo menos seis anos. desde a hora que o menino chega lá, no 15, no 14, até... Eu não digo nem estar formado, mas pelo menos está encaminhado ali com 19, 20 anos. No Palmeiras, agora mudou o estatuto, mas até o ano passado, poderia ter três presidentes nesse período de seis anos. Que continuidade que a gente vai ter? Ou, vou até dar um outro exemplo. Não tem nenhuma empresa séria que eu conheça que não tenha um plano de cinco anos pelo menos para frente. Isso vamos dizer dos planos de longo prazo. Como é que você vai fazer um plano de cinco anos numa empresa que troca o presidente a cada dois anos? E o problema não é trocar o presidente. Que poderia trocar o presidente. Só que como a questão é política, quando troca o presidente, troca toda a estrutura. Então, troca-se o norte completo do negócio. Nunca vai dar certo. A gente não consegue ter continuidade nenhuma. Então, além desse drive, ter a questão da continuidade, da profissionalização da gestão. E de se pensar o projeto como um todo. E do planejamento. E de propiciar ambientes para investimento. Hoje, mesmo que eu chegasse em um clube um pouco mais organizado, que fosse associativo e perguntasse quais são suas metas de médio e longo prazo, também não teria uma resposta muito adequada. Como vocês puderam ver naquela pesquisa antes. Então, o que se espera minimamente é que, caso nossos clubes fossem empresa, que eles tivessem um pingo mais de organização e um pingo mais de ambiente de transparência, de compliance, que pudesse oferecer segurança para o investidor para uma empresa estar perto. E quais seriam os contrários hoje de um clube de empresa? Primeiro, a gente não tem uma legislação que ajude. Quando teve time mania... Time mania. Quando foi criado o time mania, tinha um dispositivo que igualava. Na verdade, quando foi criado o time mania, para o clube aderir, o clube tinha que virar empresa. Era no último minuto, cortaram isso da lei. Mas não tiveram um dispositivo que, se um clube fosse empresa, ele teria o mesmo regime de taxa que um clube associativo. O Red Bull gozou desse privilegio por cinco anos. A partir de 2012, não. A gente começou a pagar 100% a mais de imposto do que todos os clubes. A gente chegava lá na reunião, por exemplo, da Federação Paulista, na hora de dividir as cotas de televisão, eu deixava 200 mil reais na mesa a mais que os meus companheiros. Então, isso não incentiva nenhum clube a virar empresa. Segundo ponto, o ambiente político. Os próprios clubes não têm interesse em que virem empresa por várias questões. Algumas eu acho que não vale a pena colocar aqui, mas vocês, vez por hora, veem aí nos jornais e veem o que acontece. Mas o fato é que esse ambiente político que existe nos clubes ajuda muito a se desviar dinheiro, a se sabê-lo e se fazer um dinheiro que não deveria ser feito ou se ganhar dinheiro de maneira ilícita no futebol. Futebol é uma coisa muito complexa, né, gente? Um jogador que hoje custa 5 pode custar 10 amanhã e não tem justificativo e ninguém vai poder dizer ah, não, vale, não vale. Então, é um lugar muito gozo para você ter lavagem de dinheiro e coisas do gênero e isso acontece. Então, quanto menos lei a gente tem, mais fácil fica fazer esse tipo de coisa. Já falamos antes, falta o posicionamento das ligas, ou seja, enquanto a gente não tiver uma liga de verdade, a gente nem sabe o que vai acontecer com esses clubes. E, por fim, por conta de todos esses fatores, a gente tem definição de futuro. Eu, por exemplo, hoje, digamos que então viesse um outro chinês e falasse assim, não, mas eu quero comprar um time na primeira divisão de São Paulo. Perfeitamente. Como é que eu posso garantir até quando vai existir o Campeonato Paulista, por exemplo? Eu não sei. Desde que a gente comprou o Red Bull, criaram duas divisões. Então, assim, comprou ou não, né, fundou o Red Bull. Então, assim, como é que eu vou saber o que vai acontecer no futebol brasileiro daqui a 3, 5, 10, 15 anos? A gente não tem definição nenhuma. Por que que não vingou? Basicamente, pela legislação, falta de interesse dos próprios times e tem também uma questão cultural. Eu prestei uma consultoria com um time grande esse ano aqui no Brasil e eu tive a oportunidade de perguntar os dois maiores clubes na mesma semana a mesma pergunta. Tanto por quem manda no Flamengo quanto por quem manda no Corinthians. Por que que você não vira empresa? No caso do Flamengo, que me foi dito, e o Flamengo é um exemplo de gestão hoje no Brasil, no caso do Flamengo o que me foi dito foi o seguinte, eu gostaria, só que para eu fazer isso eu tenho que estar, sei lá, campeão da Libertadores. Então, no dia seguinte eu vou lá no Conselho e o que eu quiser eu aprovo. Então, vejam que não é uma questão de planejamento, mas sim de oportunidade. E no Corinthians, a resposta que eu recebi do próprio presidente foi isso tem que passar pelo Conselho. Como é que o Conselho vai aprovar a sua própria extinção? Você imagina aqueles 300 caras que não fazem nada, a partir do dia seguinte que o clube virou a empresa eles vão cuidar do quê? Da bote, da piscina, sei lá, da sala de festas. Não é o que eles querem. Então, a própria estrutura não está preparada para isso. Qual que seria o jeito? É um jeito que foi usado em outros países, inclusive em Portugal. Vem de cima para baixo. Ou seja, agora tem uma liga e a liga obrigou a ser empresa. Só que a CBF está difícil de fazer isso. Eu estou vendo até algumas movimentações do Caboclo, parece que ele está mais aberto a isso, mas eu não sei, está difícil. Agora, pergunta para esses dois gestores se eles querem fazer isso. Ou vocês vão me dizer que se o Corinthians e o Flamengo fossem lá na CBF e falassem assim, vamos criar uma liga e vocês obrigam a gente a virar empresa, não viraria no dia seguinte. Lógico que viraria, mas não tem interesse. Que é isso que eu acabei de falar, desculpa, eu até me adiantei um pouquinho. Então, aqui, resumindo tudo que a gente conversou. Eu botei aqui dois gráficos, que eu nem fiz muito bonitinhos, porque eu peguei direto na internet para mostrar para vocês uma coisa muito básica. Isso aqui é a evolução do PIB do Brasil nos últimos dez anos. Isso aqui é a evolução das receitas dos clubes nos últimos dez anos. A coisa que eu mais ouço é os caras dizendo que não tem dinheiro. A gente está num país quebrado, com um dos piores momentos econômicos da história, nunca teve tanto dinheiro no futebol. Então, quando vocês ouvirem isso de novo, por favor, é balela. O que se faz é roubar e gastar inadequadamente. E aí, caso a gente conseguisse transformar os clubes em empresa, a gente teria uma regulamentação melhor. Com certeza, o governo ganharia mais impostos, porque a coisa seria um pouco mais organizada. Possibilitaria o ambiente para uma liga, que seria mais transparente, confiável. Teríamos planejamento, equacionamento de gestão entre os clubes. O investimento poderia existir, tanto aqui do Brasil como externo. Poderíamos internacionalizar a nossa liga, ser uma coisa um pouco mais organizada e ganhar um pouco mais de dinheiro lá fora. Aumentar as receitas com isso, racionalizar as despesas, como eu vi lá em Portugal. e ter uma melhoria do produto como um todo. E é isso, muito obrigado. Eu sei que fui rápido, mas queria passar o recado. Aplausos. Cinco minutos para algumas perguntas com objetividade, curtas e objetivas. Alguém? Portugal não é só comer bacalhau, não é só comer o pastel de nata, é comer bem, mas também agora, o que a gente olhava de cima, como eu falei de manhã, a gente olhava a Coreia do Sul lá embaixo. Hoje a gente olha para cima e não acha. Portugal a mesma coisa. Lembra quando Portugal era motivo de piada? Hoje nós somos. Então, ele está aqui, está lá. Então, alguma pergunta objetiva, por favor. Varia, porque aqui mesmo é diferente o valor, Cleiton. Por exemplo, se montar um time hoje em São Paulo é um milhão. Se montar um time no Rio de Janeiro, no Paraná, por exemplo, é 30 mil reais. Então, isso não é uma coisa tabelada. Lá é diferente um pouco porque quando o investidor vai entrar em Portugal, ele raramente pensa em montar um time do zero, que você teria que começar lá nas ligas amadoras e teria que demorar muitos anos. Claro que poderia ser uma opção, mas como os clubes da terceira divisão são muito baratos e são limpos, tem uma coisa, né gente, que eu esqueci de mencionar. Chegou no final do ano, que é no meio do campeonato, se não tiver pago todo o salário de jogadores ou não tiver pelo menos acertado já como vai pagar caso tenha alguma dívida, não entra para o segundo turno. Chegou no final do campeonato, tiver alguma dívida, não joga outro ano. Ponto. Simples. Não tem segredo. Então, quando você vai comprar um time, ele não tem dívida. Ou se tem dívida, ela já está na federação marcada quanto é e já está negociada. Então, é muito diferente, Cleiton. Porque aqui, se eu for comprar um time, na época do Red Bull mesmo, a gente na época do Red Bull pensou em comprar um time ao invés de montar do zero. E tinham duas boas opções na época. Uma era o Guaratinguetá e a outra era a União de Araras. A União de Araras tinha na época, se eu não me engano, 8 milhões de dívida. Imagina quando chega o Red Bull lá. E a dos 8 ia pular para 30, 40. Dívidas trabalhistas ia pingar de tudo que é lado. A gente não ia saber nunca. Ia demorar 5 anos para fazer um dual diligence. Enquanto que lá, eu vou comprar um time e já sei exatamente quanto que tem de dívida. Então, por isso, Cleiton, que lá, se você começar do zero, você vai entrar na Federação de Portugal, lá na Associação de Futebol de Lisboa, por exemplo, a filiação é 10 mil euros. E acabou, e toca o balde. Então, assim, e tem uma outra questão. Eu estava em reunião com a vice-presidente da Liga Portuguesa e eu falei para ela, no Brasil é diferente daqui. No Brasil, a gente só tem times profissionais. Aqui vocês têm ligação entre o profissional e o amador. Ela falou, o que é um time profissional? Aí eu parei para pensar. Falei, ah, quando os jogadores recebem salário. Ela falou, ah, entendi. Mas se a gente for ver mesmo, os times não são profissionais. A gente só paga salário, quando paga. Então, a pergunta dela foi justamente para me quebrar. Você está falando que é profissional, mas, na verdade, é só uma questão de nomenclatura, porque os times não são. Mas, enfim, isso é diferente e aqui também é variável. Não é, Cleio? Nem na primeira. Nem na primeira. E na terceira, você pode oito. Se quiser montar um time com dez brasileiros, na verdade, hoje em Portugal, não sei nem quantos, mas deve ter mais de quinhentos brasileiros jogando em Portugal. Não, também não tem. Por que que acontece? Por que que os chineses estão indo para tudo quanto é lugar? É bom até nem passar isso. As ligas da China ficaram mais restritas. Você tem que ter só dois ou três estrangeiros. Se você contrata os estrangeiros, você tem que pagar para a liga. Então, um produto que ficou muito valioso a partir do ano passado é o chinês que sabe jogar bola. Porque se um time só pode ter dois estrangeiros, ele precisa ter nove chineses que jogam bola. Não existe. Então, como é que você produz isso? Por isso que eles estão indo para fora desenvolver. Eles estão querendo comprar tecnologia, na verdade, para poder desenvolver jogadores melhores. Um dia vão conseguir. Mais alguma coisa, gente? Muito obrigado, então. Chegaram os diplomas aqui. Eu queria convidar a doutora Clorinda Letícia, doutor Rodrigo não falou ainda. Professor Luiz Fernando Fernandes, por favor. Vamos aproveitar para entregar os diplomas. doutora Cláudia. Pode me ajudar aqui, por gentileza, a fazer a entrega. Presidente da Comissão de Eventos da UAB. Doutora Clorinda Letícia. Agradeço a sua palestra, a disponibilidade de estar aqui conosco. Foi de grande valia. Até almoçamos juntas. Obrigada, viu? Parabéns. 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 Aproveitar e chamar doutor Rodrigo Pignataro, mestre doutor em biodinâmica do movimento pela Unicamp, pós-graduado em administração e marketing esportivo. Pós-graduado em treinamento desportivo, pós-graduado em fisiologia do exercício e ex-coordenador técnico do Desportivo Brasil e da base do São Paulo Futebol Clube. Uma pessoa também de uma extrema competência e que ética e caráter caminham lado a lado dentro da sua mente, do seu coração e da sua postura diariamente. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Doutor Rodrigo, a palavra é sua. Eu que agradeço, agradeço ao doutor Orlando, ao saudoso Geraldo que há alguns anos atrás concedeu a vaga dele de falar, fazer esse bate-papo à minha pessoa e a gente vem caminhando. Recebi uma... Tive uma surpresa ao doutor Orlando ter me chamado mais uma vez esse ano. Dividi o momento com o Fernando mais um ano e agradecer a casa, que sempre está fazendo esse evento e me assustou quando falaram a última vez. Não, a última não, né? A última não... Talvez como diretamente, né? É muito gostoso falar com... Com pessoas de alto gabarito ou de alta intelectualidade e compartilhar esse momento com pessoas que falaram tanto de fair play desde a abertura, de ética. A minha vontade, até agora eu estava pensando, pós-almoço, que não era falar mais do meu tema. E sim, fomentar, acrescentar tudo o que foi falado desde o terceiro setor, pelo Fernando, né? Tudo que foi falado em cima da ética. Mas eu vou entrar num viés um pouquinho mais biológico, né? Já, já o professor Clayton Lima vai estar falando também do futebol um pouquinho mais técnico, tático, né? Então, de repente, eu ajudo na sua fala, professor. E já é gratificante para estar nessa tarde aqui com você. Eu estou há quatro meses, talvez, novamente num período sabático. Escolhi isso para a minha vida. Saio da vida de São Paulo, vim para uma cidade próxima daqui, que é Boituva, com filhos pequenos. Estou amando, né? Está muito gostoso, redescobrindo muitas coisas. E o Gabriel, com cinco anos, ele falou que não volta mais para o Brasil. Ele quer ficar em Boituva agora. Meu filho, que pouco me via por causa do futebol, nunca chutou uma bola. E agora, há quatro meses, ele ama futebol. Papai, hoje é dia de futebol, você vai me levar? Eu falei, não, hoje não. Então, eu tenho feito outras coisas e vinha no almoço falando, redescobrindo novos valores ou voltando à vida que eu levava quando criança. Professor universitário há 16 anos, contribuindo. Eu tinha uma missão bacana, simples, sonhadora, de ajudar os profissionais de educação física a serem melhores. Essa era a minha proposta há mais de 16 anos atrás. E venho caminhando, né? Eu sei que é aquela gotinha no oceano, mas acredito eu fazendo essa diferença. Então, estar aqui e falar um pouquinho desse tema... Coisas da tecnologia. Falar um pouquinho desse tema da formação esportiva da criança e do adolescente, justamente num tema de inter-relações do clube. Poder falar para vocês, que pelo que eu vejo a grande maioria ser da área do direito, é falar um pouquinho do que nós estamos fazendo, talvez, com o nosso grande produto, que é chegar ao jogo. O que é chegar ao marketing que o Fernando falou, o que o doutor Piragini falou de licenciamento. Um clube sem a criança, sem o jovem, na sua formação plena, ele vai ser um produto que não vai atingir a expectativa. Isso aqui é apenas para contextualizar o que a gente... O que eu vou seguir falando. Eu tenho, basicamente, duas idades. A cronológica, que todos nós temos no nosso aniversário, e a biológica, que não necessariamente ela acompanha a idade cronológica, como está representada no gráfico. Então, eu tenho, biologicamente falando, um tempo de maturação desse jovem, sendo menino ou menina, em média 13 anos. Os meninos avançam um pouquinho mais para 14, 14,5. As meninas, 12,5 para 13,5. E eu tenho esse tempo de duração da maturação. Então, isso é só um esquema representativo de um problema que a gente vem enfrentando no país. Isso em termos culturais, cada vez mais tudo está mais precoce. Não só na área esportiva, mas tudo. Hoje, o acesso é ilimitado, e a gente não consegue imaginar para onde vão os nossos filhos, as nossas crianças. No esporte, é a mesma coisa, porque com 11 anos já se negociam garotos. E estamos negociando garotos. É como... Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, que me veio agora. É como aquele frango da granja que você coloca hormônio, e você acaba acelerando todo o processo de maturação dele. E ele já precisa ser abatido para ser vendido. Os nossos jovens estão acontecendo isso. Não estamos mais dando o tempo necessário para a maturação deles, e já estamos querendo. E aí envolve o sistema todo, que é o pai, é o tio, é o advogado, é o representante, é o professor, treinador, e assim vai. E aí não dá tempo de nós fecharmos o ciclo deles. E ainda para ilustrar, o jovem atleta ou não atleta, a gente acaba citando o carro-chefe, que é o futebol, mas aí nós temos... Eu me deparo, como consultor esportivo, com muitos pais, que a maioria deles querem o futebol, mas nós temos judocas, nós temos outros esportes, que os pais querem acelerar. Então, essa semana mesmo, eu fechei um estudo, nós fomos, levamos para a Unicamp, para avaliarmos, inclusive na Faculdade de Medicina, fechamos todas as características antropométricas, as maturacionais, como fator biológico, e as estruturais. Todas elas podem caminhar distintamente, não caminham no mesmo tempo. Então, vamos voltar lá na cronologia. Eu tenho 15 anos, eu posso ter características antropométricas de 15 anos ou não, posso ter características maturacionais ou não, e aí dentro da maturação eu tenho essa idade biológica, que pode ser representada pela idade óssea, relembrando a radiografia de punho ou de coluna, vai me dar uma idade óssea. Se eu levar lá na dentista, ela vai também me dar uma outra idade biológica, um outro indicador para a idade biológica. E aí eu tenho a idade biológica sexual, e aí eu tenho a psicológica, que elas podem ser indicadores e me dar um tipo de informação mais rica. Quando a gente entra no campo neural, já é outro viés. E quando eu entro no campo hormonal, é outro viés. Se eu tiver todas essas informações, eu consigo precisar mais o que eu quero fazer ou como eu vou fazer com esse jovem. E aí a gente vai para as capacidades físicas, a gente pega o sistema cardiopulmonar, o cardiocirculatório, e a gente acaba entrando na treinabilidade, que é o que o professor vai falar um pouquinho depois. O que fazer com todo esse tipo de informação? Isso nós não estamos mais sabendo fazer. Não sabendo fazer e não tendo tempo para fazer. Por quê? Porque eu não quero? Não, eu quero. Mas o meu diretor que está acima não quer. Precisa... Eu estava agora no almoço, informalmente, comentando do último clube que eu estava, com garotos que nós tínhamos projeções de 5 a 10 milhões e eles estavam sendo negociados a 100 mil reais. É uma pena para a instituição, para o clube. Todo mundo perde. E o garoto que, de repente, vai para um outro lugar, não tem mais o acompanhamento, não tem mais aquela sequência lógica, com um risco maior de se lesionar. E, lesionando, a vida útil já... A vida média já diminui também. Então, esse é um contexto que eu penso que é importante falar para vocês. E aí vem duas pequenas reflexões que a gente vai para o outro viés. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme Curvas da Vida. Tem um pouquinho a ver com isso aí. Os nossos observadores, né, professor? Aquele empirismo, né, que ainda é importante. Ele é importante. Só que, dentro de um empirismo, quando eu olho só para o empirismo, ah, esse garoto vai ser jogador, esse garoto tem talento, deixa ele aí que ele vai evoluir. A gente corre o risco de perder algo no meio do caminho. E o talento, ele pode nascer, eu posso acreditar que ele nasce comigo, mas se não for simulado, eu posso ser um grande pianista, mas se eu não for simulado, me der um piano, não vou tocar piano. Não, mas ele tinha o potencial. Potencializar o que eu já estou identificando, o que eu estou vendo, com as informações anteriores, que eu falei do status maturacional, é importante. E a gente acaba ignorando, né, todo esse crescimento, né, seja em estatura, seja do sistema nervoso, até mesmo em sabedoria. Eu tenho algumas formas, e eu tenho dentro desse período maturacional, algumas prioridades para serem aplicadas. E uma delas seria a parte coordenativa antes da condicionante. Antes de eu tornar o garoto forte, eu estou usando a força como exemplo, nesse caso, eu tenho a coordenação. E a coordenação, ela vem de onde? Ela vem da escola. Ela vem do ambiente rico que eu consigo proporcionar. Que muitos de nós tivemos lá atrás, quando eu brincava na rua, quando eu subia nas árvores, quando eu pulava as cercas, os muros, e assim por diante. E eu tinha liberdade para criar. eu costumo dizer para os meus alunos que hoje eu tenho um não é nem mais receio, é o medo do profissional de educação física, e amanhã é o dia dele, professor da área, amanhã é o nosso dia, de estar mais atrapalhando do que ajudando. Quando eu digo isso dentro da minha sala de aula, é o que eu estou fazendo com a minha criança dentro da escola, que eu não estou dando liberdade para ela criar, para ela realizar, para ela debater, e impondo algumas regras para ela, que acabam limitando esse desenvolvimento. A nossa escola, ela é carente de experiências de base motora rica. então nós estamos pobres nisso também. Então a gente já falou aqui de subdesenvolvimento na parte da manhã, já falamos de pobreza, e nós estamos falando também da pobreza motora. Eu quando estava no São Paulo, professor, 14 anos de São Paulo, a minha maior dificuldade, quando eu passei a coordenar as categorias até o sub-13, a captação, era justamente essa pobreza motora. porque os meninos de 11, 12, 13 anos já estavam chegando no clube, 14, eu já posso alojá-lo, tudo pobres, motoramente, já especialistas no futebol. Opa, é ruim? Podemos debater isso mais para frente, mas é ruim quando ele só chuta com a perna direita, ou ele não chuta com a perna esquerda, ou ele só cabeceia, ele não sabe cabecear, ele não tem os fundamentos do futebol de uma forma rica e pior, quando ele não pensa, porque o professor que antecipou esse processo falava, faça isso, não, não faça isso, você só pode tocar com a perna direita, ou você só pode tocar para frente, quando você limita, e eu peguei vários anos, principalmente acompanhando o futsal, de treinadores que já construíam jogadas aos oito anos de idade para ganhar o jogo. Você toca no A, que toca no B, que toca no C, volta e a gente vai conseguir entrar aqui, então o jogo era esse. E aí tem um outro filme bem mais antigo, chamado Momento Decisivo, que retrata isso. Um filme bacana, filme de sessão da tarde, mas muito bacana que acaba retratando isso. Agora, o professor está errado, o sistema está errado, porque se o professor não ganhar, ele vai embora, com oito anos, com oito anos. Dirigindo categoria de oito anos, de oito anos, o clube manda ele embora. Então, a gente, eu sei que eu estou, eu não estou vindo aqui reclamar, mas, diante dos problemas, a gente falou de marketing, a gente falou de licenciamento, a gente falou, doutora, do terceiro setor, quanto problema no código civil. Agora, estou entrando em um outro viés, que seria até uma microvisão, dentro de tudo isso, de Brasil, como o Rodolfo bem apresentou aqui, estou entrando no viés do jovem, da criança, do produto que vai fazer, vai sustentar esse programa todo, ou esse sistema. E, um dos maiores enganos que o profissional tem, é, às vezes, eu tenho um garoto que, altamente treinável, mas que, automaticamente, ele não tem, não tem essa condição de suportar a carga. e aí, a gente pode falar, quando a gente fala de treinabilidade, a gente não está falando só das capacidades físicas, mas sim intelectual, como foi bastante falado aqui. Não podemos esquecer do psíquico, nós não podemos esquecer do social e, por que não, espiritual. Vários estudos, principalmente na Inglaterra, falando desse pilar que é o espiritual. E, às vezes, a gente esquece. Eu trabalhei em um clube que era proibido falar de Deus. Não se manifesta aqui. Opa! Por que não? Ah, porque eu não acredito. Eu quem? Mas é importante, desde que, sem entrar na religiosidade, mas entrar no campo da imaginação para o jovem é importante. É assim que se constrói. Então, eu vim com um pensamento de falar um pouquinho da formação plena do garoto até chegar a tudo isso que nós já ouvimos hoje aqui. E aí, a mentalidade fala-se muito agora no futebol, nos esportes de alto rendimento, do mindset. Então, eu tenho quatro situações ali que, quando eu insiro o garoto no contexto esportivo, ele precisa perceber o ambiente. E eu acredito que ele perceba. Agora, como ele percebe isso? Como ele vai interpretar esse ambiente? Eu preciso dar condições para ele e já vou exemplificar. Como ele vai decidir? O que que ele decide nesse momento? E aí, vem o último gráfico ali que é o agir, é como eu faço isso? Como eu resolvo o problema? os três primeiros, os quatro envolvem o tempo de reação. Como eu discrimino o tipo de reação que eu vou ter? Mas o último tem a sua treinabilidade muito baixa. E quando eu falo treinabilidade, o jovem não está pronto e o professor também não. Porque o que que acontece? Imagina eu com já na minha decisão iniciando um esporte propriamente dito. Com 12 anos eu estou apto para o futebol ou para qualquer outro esporte. Vou dar o exemplo do basquetebol. Estou pronto para o basquetebol. Aí eu corro, estou disputando, eu me deparo de frente para a tabela, jampeio e arremesso. Eu erro. O que o professor fala? Acerta, Rodrigo. Pô, mas eu já sei que eu tenho que acertar. Todo mundo já sabe que eu tenho que acertar. Mas você tem que acertar, eu sei. Por que que não acerta? Porque dentro da aprendizagem motora, os especialistas ou os estudiosos já falavam que o acerto vem da tentativa e erro. Em tudo. Se a gente for para o mundo corporativo, vai acontecer isso. Como o doutor Orlando hoje pela manhã falou do case do Santos relacionado a libertadores. Os 3 a 0, 0 a 0, quem foi despedido, tal, não sei o quê. Errou. Não sabemos por quê. Mas quando eu falo de um jovem de 12 anos de frente para a tabela e o professor fala acerta, vamos mudar a forma. Nós temos que mudar. Suponhamos que sou eu com 12 anos. O professor poderia falar o seguinte, Rodrigo, por que que você errou? Eu posso dar a resposta não sei ou eu posso ser estimulado a responder o que eu imagino que eu errei. Ah, pisei errado, não virei, não fiz a inversão do pé, meu cotovelo não subiu tanto, a bola estava mais pesada do que eu imaginava, a torcida influenciou, o meu colega me atrapalhou. Ou, desculpa, professor, estava desconcentrado. No futebol, por ser mais complexo, numa finalização, o professor fala faz o gol. Claro, todo mundo queria que ele fizesse o gol. agora, por que ele não fez? Faça essa pergunta direto para ele. Eu entendo que às vezes não dá tempo pela dinâmica do treino, pela dinâmica do jogo, mas estimular o garoto, o jovem, a menina a pensar é fundamental para o crescimento. O que que deu de errado? Esses dias eu fiz uma avaliação técnica, filmada, inclusive, e a pergunta era o que que você percebeu aí que deu errado? Pô, meu braço não levantou, o braço contrário é a perna. O que mais? Não consigo perceber. Estava certa a tua perna de apoio? Ah, não estava. Então, você ajuda, você vai caminhando junto, teu joelho flexionou para finalizar, houve uma flexão de quadril, então, você vai entrando nos termos que faz o garoto pensar e você torna isso mais rico. então, está aqui, a gente consegue perceber, o garoto consegue perceber o ambiente, consegue interpretar o ambiente, ele decide e aí vem a questão do agir. Como que eu vou agir? Rapidamente, cerco, não cerco, dou o combate, faça falta, então, existem N possibilidades. Grito com o meu companheiro para ele chegar até lá, Existe um método do Ajax que chama TIPS, que fala de técnica, que fala de velocidade, todas as ações precisam ser velozes, fala da tomada de decisão e da personalidade. É um protocolo padrão para o garoto passar a jogar futebol. E não só na observação. Ele precisa, ele é avaliado nesses moldes que é o tal do mindset. E aí nós temos um problema ou nós temos uma naturalidade que são as fases de aprendizagem, às vezes conhecidos como estágio de aprendizagem. Cognitiva, associativa, autônoma. Cronologicamente, autônoma está girando em torno de 10 anos. A partir do momento que eu entro na fase autônoma, não tem muito o que eu fazer. toda base motora rica precisa acontecer antes dessa fase. E quando se fala em cronologia, eu tenho uma margem de, não é nem de erro, mas uma margem biológica para cima ou para baixo. E aí são casos individuais. O que eu quero dizer? Tudo que essa criança ou esse jogador que vai chegar para o professor lá, para ele se tornar ricamente motora, ele precisa estar antes da fase autônoma. E autônomo é, tentei, errei, tentei, resolvo meus problemas. A partir daí, começam a vir os problemas. Todos os problemas que eles tiverem depois dos 12 anos, quando o professor receber para alojar lá com 14 anos, eu pouco vou conseguir alterar. A sua performance esportiva, ela melhora por causa das capacidades, a aprendizagem acontece até o final da vida, mas em qual estágio ela vai acontecer, é que eu posso ser um tocador de piano, hoje, aprender a tocar piano hoje, mas dificilmente, não vou falar nunca, dificilmente eu vou tocar num grande concerto, com grandes músicos. Então, esse é um fator que eu preciso estar atento. aconteceu a fase autônoma, a gente chama de habilidade adquirida, o que que ele adquiriu até essa fase? E aí tem a influência do profissional de educação física, do professor, do treinador, do sensei, e aí quando a gente fala de base motora rica, não posso descartar a ludicidade, as brincadeiras, tornar alegre aquela prática esportiva, porque teoricamente até os 11 anos eu faço tudo, e aí eu faço tudo, a partir dos 12 anos eu já escolho a modalidade que eu quero praticar. E aí é duro, porque quando a gente vê o Rodolfo falando, vê as pessoas falando, e a gente fala do nosso país, quando a gente pega as modalidades escolares, quais são? Quantas são? E aí você compara com os países europeus, você sai de 40, 40 modalidades oferecidas no período escolar. No Brasil a gente tem o Quarteto Fantástico, e aí a dama, dizem que tem badminton, tem professor, não sei se você trabalha na escola, então dizem que tem badminton em todas as escolas, eu até hoje não vi, e a tão famosa queimada, que ela é super rica, com vários objetivos. então, eu não canso de trazer essa foto, a gente tem habilidade adquirida, e essa foto ela representa três atletas da mesma idade cronológica. Então, não é justo, talvez, o menorzinho, se fosse um esporte de contato, imagina a disparidade na questão da força, talvez talvez na resistência, talvez na potência, e talvez na velocidade que está relacionada à força. Então, é só um exemplo de que a idade cronológica é diferente da idade biológica. E o que acontece com os nossos esportes coletivos? fracos. Normalmente, o mais forte tem ocupado os lugares mais fracos. Não, mas eu estou ganhando o jogo. Ok. Mas o mais fraco, que pode ser o talento, ele vai ficar em algum processo para trás. E aí, existe um equilíbrio. Elimino todos os fortes, os maturados? Não, porque eles são importantes para puxar os mais fracos. desde que eles estejam com seus pré-requisitos sendo atingidos dentro do clube, da empresa. E o efeito da idade relativa nada mais é do que aquele que nasce no mesmo ano, mas nasce no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, no quarto trimestre. Imagina, essa população comparada com ela mesmo, eu tenho o que nasceu em janeiro e eu tenho o que nasceu em dezembro. é quase um ano de diferença. De experiência, não estamos falando agora de biologia, mas de experiência, de ambiente, o que o ambiente ofereceu para um garoto que disputa a mesma modalidade dentro de um ano. E quando a gente pega categorias menores, isso faz muita diferença, principalmente quando eu decido quem vai ficar e quem não vai ficar. Quando eu tenho o poder de decidir que esse continua no clube e esse não continua mais. Quando não continua e pega um outro clube, uma outra instituição que vai dar toda a atenção para ele, ok, mas quando entra a frustração e ele não quer mais, quem perde é o Brasil, é o país, não tem jeito. as capacidades psíquicas, cognitiva e tática compõem o conjunto de um sistema complexo de coordenação cujo grau de desenvolvimento determina a qualidade e o desempenho esportivo. Então, nós estamos falando do Weineck em 2008, estamos falando de 1987, que a gente acaba esquecendo alguns pontos fundamentais, como foi falado hoje de manhã. Então, não adianta eu somente ter habilidade, não adianta eu somente ser forte e veloz, mas eu preciso ter a relação social, a socioafetiva, a psíquica e assim por diante. reforçando do lado esquerdo são os aspectos que predominam ainda no nosso país em todas, vamos falar da escola ao alto rendimento e que a gente pensa que até para refletir o que pode ser mudado. um fala da valorização excessiva da transmissão do conhecimento, ou seja, são ações que já são induzidas e a outra fala das ações espontâneas. Por que você fez isso? Ela responde. As decisões centralizadas no técnico, no professor, na outra, do lado direito, decisões compartilhadas. Esse último clube que eu tive, nós decidimos compartilhar o planejamento estratégico. Não funcionou, Fernando. Inclusive, os profissionais da medicina a qualquer outro setor, não funciona quando eu coloco lado a lado para decidir, vamos decidir juntos. Não, já espera um padrão de, ah, só isso, faça isso. Aí o médico vai fazer, o fisioterapeuta vai fazer. E em sala de aula, ensino superior, a mesma coisa. Quando o aluno está muito esperando os slides. Quando você fala, hoje não tem slide. Vamos embora, vamos construir outra parada aí. Eles não constroem. Duro. Então, as operações por paradigmas e modelos padrão, a gente copia formas de sucesso. Quantas vezes a gente foi em curso, como que era aquela frase famosa do Wennig também, a criança não é um mini-atleta. Eu, pelo menos, em 10 anos, eu sempre via essa frase. Então, a gente copia. Às vezes, o profissional está jogando, treinando duas horas e meia, o sub-9 está treinando duas horas e meia, porque o profissional treina também. E isso eu peguei no clube da China. Do sub-9 ao sub-19, eles treinavam a mesma carga, o mesmo conteúdo. e a gente deu uma alterada nisso. Então, aqui tem, por exemplo, a pedagogia doutrinadora, a visão do técnico é que vale. A gente ainda vê muito isso, mas muito. E, dentro da psicologia positiva, da resiliência, que fala da autonomia, o quão importante é o da autonomia para as crianças, desde que elas construam também as regras. Isso pode, isso não pode. então, trouxe essa tabelinha só para reforçar o que nós podemos melhorar. E um pouquinho do talento competitivo, uma outra visão do Daniel Kohl, a ausência de prática e a má prática são os maiores inimigos do talento. Às vezes, o garoto é talentoso e ele recebe tanta mordomia, quantos garotos, atletas de futebol, futebolistas, se perderam porque batiam muito nas costas dele. Eu poderia falar um monte aqui, um monte que passaram pelo São Paulo, por exemplo. E a excelência está associada à quantidade da qualidade. Eu costumo dizer também em cursos e nas aulas, não adianta eu aplicar um exercício X que seja de arremesso de tabela. Vamos lá, eu sou do tempo que o vôlei fazia sem toques na parede com bola de medicina e bol. Então, eu cresci vendo isso aí. Será que é a melhor forma? Então, é melhor eu fazer 20, mas com qualidade. Isso é, chega nem a ser novidade aqui para nós, mas a gente ainda vê muito pelo desbrasilzão, principalmente quando você vai para os interiores. Eu coordenei muito o processo de captação do São Paulo e quando eu visitava os parceiros do interior, nossa senhora, eu não me esqueço de um parceiro, senhorzinho, um olhar assim para ver o talento, Cleito, show de bola. Um dia ele falou para mim, olha professor, skipping, coordenação, joguinho reduzido é muito importante, mas se eu não ganhar domingo, a prefeitura mandou eu embora. Então, é o sistema, como fazer isso aí, né doutor? Quanta complexidade. algumas particularidades, já finalizando. É um longo processo, as etapas do treinamento a longo prazo, ela passa pela iniciação e essa iniciação ela precisa ser rica, ela passa por essa formação, a especialização e aí o alto rendimento. E a especialização ela precisa ser algo completo, senão a gente vai ter um garoto defasado tecnicamente, taticamente, psicologicamente e assim por diante. Precisamos de 10 anos para isso, ou de 5 a mais mil horas para iniciação e especialização, chegar até a especialização. devemos pensar, imaginar como o futebol será daqui a 5 anos, no caso do futebol, mas aí eu troco a palavra pelo esporte. A gente sabe o ano passado nós estávamos com o menino do taekwondo, me fugiu o nome dele, Diogo. Quanta coisa ele falou, quanta dificuldade ele falou. e esses futuros talentos onde eles estarão, se eles estarão. Por último, como a gente está falando de profissional, Rodolfo falou uma macrovisão, a gente chega nesse quadro aí. De cada mil meninos que jogam, só um chega ao profissional, de cada 10 mil meninos que jogam, só um chega a 50 maiores ligas, de cada 100 mil meninos que jogam, só um chega aos 50 maiores clubes. Isso eu falei para os profissionais da educação física escolar. Ou seja, a responsabilidade é maior deles do que nossa, porque o menino precisa estar bem na educação física, e aí é outro problema, porque a educação física, o doutor Luiz Flávio falou da ética, falou do talento que deveria ficar mais tempo na escola para fazer com que eles cresçam. Hoje a gente está brigando para ter três aulinhas de educação física na semana de 50 minutos. Como que a gente vai criar uma base motora rica, sendo que a motricidade humana é a base para todas as outras inteligências. A gente chama de inteligências múltiplas de Gardner. Quanto mais rico motoramente, mais inteligente eu sou. Melhor matemático eu sou, melhor engenheiro. Não, mas esquece o futebol, você vai ser gente. E aí a gente está brigando por três aulas de educação física. imagina o período integral. Então, dos 99.999 garotos que não passaram, eles vão ser felizes. Isso é muito ideal, eu sei disso. Mas eles vão... Ah, eu tive uma infância maravilhosa. A minha esposa, por exemplo, é advogada, porque ela não gostava de educação física, mas teve uma boa base motora. Então, ela foi feliz na educação física e é feliz até hoje. Primeiro pessoas, depois atletas, primeiro professores, depois treinadores, primeiros pais, depois empresários. Isso era o que o Geraldo preservava muito, né? O menino chegava lá com um empresário, 12 anos de idade, nosso gerente falava, não falo com o empresário nessa idade, eu falo com o pai, falo com a mãe. E hoje a gente sabe que está mais complicado. Gente, espero que tenha atendido. Como eu disse, eu recebi algumas conversas, tive algumas propostas de clubes, mas eu declinei por enquanto, mudei para Boituva, estou respirando um ar de lá. Falei com o doutor Ricardo que um clube grande me chamou, não, eu te ponho lá. Põe lá para quê? Eu, felizmente, eu não sou a pessoa que vai para um clube para receber o salário. Eu vou fazer o trabalho e o salário vai vir por consequência. Ah, você é romântico demais. Ah, talvez seja. E o pessoal da CBF Academy me perguntou, Pignataro, como que você saiu do clube? Como que você está fora? Não pode ficar. Aí eu brinquei com eles, né? Talvez a ética, a honestidade, a transparência, o ser cristão e cantor de um palco só. Ou seja, a Carol pode ficar tranquila que não vou para a balada, não gosto, não vou sair com os caras para beber para arrumar emprego. Então, isso pesa contra. Então, se quiser um cara para beber, para sair, depois de repente eu consigo um emprego ali no trailer. Então, se torna mais difícil, mas hoje está mais como opção. Três anos e meio atrás eu decidi sair do futebol depois de 22 anos. Estava falando para o Fernando, fui para a Dinamarca, apresentei três trabalhos do doutorado lá. Inclusive, o Fernando agora o próximo congresso mundial de ciência e futebol vai ser em Melbourne. Não sei se você está sabendo, professor, acontece a cada quatro anos e sempre pós-Copa do Mundo. Os maiores nomes da ciência e do futebol se encontram a cada quatro anos. E a Unicamp já pediu para eu ir com meus três últimos artigos para apresentar lá na Austrália. Então, eu estou pensando se eu... Eu não devo largar o futebol, mas eu estou com outros horizontes aí. Tá joia? Gente, obrigado, que Deus abençoe vocês, obrigado pela oportunidade, doutor. Ele que não deve deixar. e eu já passei do ponto. Então, ele não deve deixar de entregar o diploma. Meu querido amigo, doutor Rodrigo Nataro. Uma alegria mais uma vez tê-lo, recebê-lo. Chique, né? Que dê o fotógrafo. Quem está com o celular aí? Fernando, bate uma foto aqui do homem, pelo menos com o dele. E aí, e aí, ela vai se dar. E aí, e aí, e aí, e aí, Quero passar a bola agora para o próximo... Aliás, por favor, todos que estão sentados, fiquem em pé só um instantinho. Todo mundo, por favor, fiquem em pé. Nilo, fiquem em pé, por favor. Todo mundo em pé. Agora faz isso aqui, ó. Isso, acordou, liguei, virou. Quer comer um salgadinho, tem ali fora. Se não, deixa para o próximo intervalo, que aí se enche a pança. Cleiton Lima, por favor. Vou falar sobre o Cleiton Lima depois. Bacharel em Direito, Educação Física, ex-atleta profissional, foi treinador da Seleção Brasileira de Futebol Feminina por alguns anos, foi treinador do Santos Futebol Clube Feminino, foi tricampeão da Libertadores da América, ali no Santos. Todo o currículo dele está aí no seu programa. Foi treinador de futebol em clubes masculinos também, e o último clube foi no Sub-23 do Santos, preparando todos aqueles jovens atletas para o profissional. e ele vai dizer sobre alguns que, inclusive, o último grande craque que está no Santos, chama-se Rodrigo, que passou também pelas suas mãos, ele vai poder falar alguma coisa a mais. E o Cleiton vai falar sobre a metodologia de desenvolvimento técnico da base à transição do futebol. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui no simpósio, promovido pela casa, pelo doutor Orlando, pela Câmara e a OAB de Vavinhos. É muito gratificante a gente poder vir e aprender, acrescentar conhecimento, principalmente, tive a oportunidade de ouvir tanto a palestra do Rodolfo quanto a do professor Rodrigo, e a gente descobre o quanto a gente vivencia o futebol e a cada dia tem a oportunidade de crescimento, de aprendizagem, de troca de experiências, enfim. É muito bacana. É muito bacana. Orvando, doutor Orvando. Tem que abrir aqui para mim. Obrigado. 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 Bom, como o doutor Orvando já falou, meu último clube foi o Santos. Saí agora em março desse ano. Trabalhei nos últimos quatro anos nesse processo de transição entre as categorias de base, de formação, com o time principal, com o time atual, profissional. Tive a experiência de conduzir, ainda nesse processo de maturação, alguns desses atletas que hoje estão vestindo a camisa do time principal, mas diversas oportunidades antes me fizeram vivenciar situações diversas no futebol, desde a introdução. E como o Rodolfo já deu uma palestra, a gente tem como característica sempre associar o Brasil como o país do futebol. Eu acredito ainda nisso. Mas como o país do futebol da diversão, não da profissão. A gente, muito bem expositiva, a palestra do Rodolfo, a gente ganha esse título de ser o país do futebol porque milhares de pessoas se divertem com o futebol, gostam do futebol, vivenciam o futebol através da televisão, através dos campos de várzea, na praia, na escola, as crianças. Mas como profissão, a gente está muito distante dessa realidade. A gente, tanto o Rodolfo já passou, o nosso país, dimensão de diversos clubes profissionais, talvez o segundo maior do mundo, em termos de clubes profissionais atuantes, a gente tem o menor índice de pessoas tendo a oportunidade de trabalhar. Ou seja, a grande parcela de pessoas que trabalham no futebol, hoje estão desempregadas da profissão, porque uma fatia muito pequena, está em competição, está atuando, porque o próprio calendário não proporciona isso. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, eu acredito, sim, que o Brasil continua sendo o país do futebol, mas o futebol como diversão, não o futebol, não o futebol, na verdade, como profissão. Eu tive a oportunidade de passar também por uma experiência que para mim vivenciou diversas situações que me ajudaram a entender o que é propriamente o futebol no Brasil, que é o futebol feminino. Tive a oportunidade de dirigir a seleção brasileira durante quatro anos, nas competições mais importantes que o universo do esporte pode chegar. Um sul-americano, Copa América, Pan-americano, Copa do Mundo, processo de pré-Olimpíada, um processo ovímpico com a seleção universitária. Enfim, foram diversidades que a gente passou e a gente consegue entender hoje o porquê que por mais talento que tenhamos, a gente não consegue ainda alcançar os maiores títulos. Se hoje no futebol masculino, a capitalização, a economia, onde o Rodolfo bem expôs aqui, onde o dinheiro ainda acontece nos grandes clubes do Brasil, não consegue mais ter, ser o número um em termos de títulos, em termos de conquistas, quanto menos uma modalidade onde o investimento é quase que mínimo ou que sobrevive mediante ao talento, que é o futebol feminino. A gente vê ainda, apesar da cultura brasileira estar um pouco mais aberta, a mulher inserida no esporte de uma maneira geral, no futebol ainda está bem aquém daquilo que é investido nos homens, perto do que é investido no futebol feminino, ainda quando se fala em seleção brasileira. Pulei um pouquinho, porque hoje eu sou treinador de futebol, mas sou formado em educação física. Então, esse trabalho, quando a gente fala com o futebol profissional, ele insere a gente lá atrás. Ainda como professor de educação física, onde a gente tem uma... a gente acredita que o atleta, ele começa a ser formado na escola, através das experiências e das recriações e das atividades escolares, sendo ainda como principal meta o coordenativo, ou estimular o cognitivo, como o professor Rodrigo bem falou, para que a criança chegue, depois de uma determinada idade, para ter uma autonomia daquilo que possa fazer. Então, a gente tem todo esse processo, desde formação da criança na escola, para que a gente possa alcançar uma mente de poder ser um técnico de futebol na sua totalidade, ou seja, no alto rendimento. Eu tive a experiência de... de vivenciar isso com diversos nomes, tanto no Santos, quanto na seleção brasileira, de treinadores hoje considerados vitoriosos, ou colocados em uma bancada de vencedores aqui no país, como o Dorival Júnior, o Mano Menezes, enfim, o Luxemburgo, o professor Muricy Ramalho, e tantos outros que a gente vivenciou, que a gente vai aprendendo. E alguns que marcaram também um pouco fora do país, principalmente pela organização de construção, construção, como a gente colocou, da base ao profissional, onde eu tive a oportunidade de aprender. Recentemente estive trabalhando com o Paulo Fonseca agora, que é aquele treinador português, que está com o Shakhtar Donetsk, que disputa agora, mês que vem, a Champions League. Então, a gente vê a preocupação desses homens, que foram formadores de início, de crianças inseridas no esporte, para que alcancem um alto rendimento, esse grau de profissionalismo, de dedicação, de experiências vividas, para que possa ter uma carreira vitoriosa e consagrada hoje. Então, na minha concepção, eu coloquei aí algumas plataformas de atuação, que um treinador, basicamente, eu estou falando um treinador dentro de um clube profissional, seja ainda na base ou no futebol de alto rendimento, ele precisa ter. Primeiro é gerir pessoas. A gente hoje trabalha com, não só com um grupo de jogadores, muitas vezes vocês veem 11 no campo, ou 13, 14, três substituições a cada jogo, mas a gente trabalha diariamente com um elenco de atletas que giram em torno de 30. Mas, além desses 30 atletas, a gente tem uma comissão técnica, um staff, o treinador, os seus auxiliares, o preparador físico, o pessoal da fisiologia, o pessoal do departamento médico, o pessoal da fisioterapia, da reabilitação, aí tem assessoria, enfim, diariamente, você gera um grupo de mais ou menos 50 pessoas. e você gerir um grupo com tanta diversidade, de mentalidade, de ideais, de objetivos, não é fácil. Hoje, a gente, dentro do futebol, a gente conversa com profissionais mais experientes, e a gente acredita que a grande virtude, talvez, hoje, do nosso treinador da seleção brasileira, o Tite, é essa grande capacidade, de gerir pessoas, de estabelecer um relacionamento mais de olho no olho, não aquela situação onde o treinador é o dono da razão, é o dono da verdade, mas discutir ideias, e ter uma equipe multidisciplinar, onde você constrói o seu objetivo, mediante aquele elenco, mediante aquelas pessoas, ouvindo e sendo ouvido, para que se chegue a um denominador comum. Mas, antes de você entrar no alto rendimento, vem aquilo que a gente já conversou, que o professor Rodrigo expôs muito bem, que é o plano número um de ser um treinador, que é o ser o educador. Porque a gente está falando aqui, no meu caso, como futebol de alto rendimento, futebol profissional, mas o treinador, ele é aquele que vai ser o educador, daquele primeiro atleta, que chega no clube com 12, 13, 14 anos, com uma mentalidade de que aquele menino, ele quer ser o grande vencedor, quando ele tiver os seus 20 anos, para 21, subir ao time principal, ser um atleta renomado, ser um atleta de reconhecimento, pelo seu talento. Esse processo de educação, nessa base, dos 13 aos 23 anos, é um processo ininterrupto. Você sempre está trabalhando, em função de educar aquele atleta, de fazê-los estabelecer princípios, valores, de ir através do esporte, agregando vida, vida em todos os sentidos, no esporte como saúde, no esporte como relação intersocial, no esporte como mecanismo, dele poder sobreviver à própria dificuldade da vida, ter viés, ou ter vertentes estabelecidas para isso. Um outro tópico importantíssimo é ter essa liderança. Essa liderança não é o comando, simplesmente pela sua força, ou pela sua posição, mas principalmente esse comando hoje, no sentido de discutir ideias, de poder ser exemplo, de poder o aluno, o atleta, ou a criança olhar para o professor, olhar para o treinador, e ainda reconhecer nele as virtudes, para que ele possa se tornar um dia uma pessoa de um valor agregado àquilo que aquele professor está passando. Então, essa responsabilidade é muito grande. Mesmo quando a gente trabalha hoje no futebol profissional, a gente, como o professor Rodrigo falou, às vezes a gente pega atletas que chegam lá em cima sem esse preparo psicológico. Jogadores, recentemente, que tiveram comigo agora, num escalonamento de sair de uma categoria sub-17, e chegar num topo, que ao ponto de um maior clube do mundo, o Real Madrid, já vir e comprava, ou já vir em cima, como propostas milionárias, que excedem o nosso cognitivo aqui. Um atleta que até então era desconhecido, andava de chinelo na calçada de Santos, sendo pouco reconhecido, e, de repente, num piscar de olhos, muda a vida, muda o planejamento, muda o sonho. As pessoas que o cercam passam a ser pessoas também com outros objetivos, em busca também do ideal em cima daquele atleta. Não só a família, mas os amigos que o cercam, enfim. A gente tem uma responsabilidade muito grande nesse comando, nesse processo de educação dessas crianças. Teve um atleta recentemente, que teve três anos comigo agora nesse processo, que é o Diogo Vitor, eu posso expor porque ele está... não esconde ninguém, foi pego agora no exame de doping, deu positivo para a cocaína. Um atleta que... órfão de pai e mãe, com uma dificuldade enorme na sua vida pessoal, na sua vida familiar, tragédias que aconteceram ali, através de acidentes, de assassinatos. E uma pessoa que saiu lá do interior de Minas para ter todo o sonho dele voltado para a vida no esporte. E, de repente, aquele menino que era, então, uma pessoa sem uma adequação básica em termos de princípios e valores, estava sendo colocada como válvula de escape para que pudesse ter, não só naqueles familiares que sobraram, mas, principalmente, nos amigos, as pessoas que encostaram, a sua condição de favorecê-los o tempo todo. Porque, se não, um contrato profissional saiu de um salário mínimo para um salário monstruoso, e, de repente, está vivenciando todo aquele processo de um mundo mágico, de um mundo espetacular, de um mundo profissionalmente maravilhoso, e não tem base sólida para sustentar isso. Até porque é levado, justamente, pelas pessoas que não compõem a sua rede familiar, que são pessoas que o mundo os deu e são, muitas vezes, pessoas aproveitadoras, que não querem o bem dele como pessoa, mas querem o bem dele profissionalmente para adquirir também, usufruir também desses recursos que ele possa ganhar. Então, esse processo de você ser um treinador, de você ter a profissão como técnico, principalmente no nosso país, que é o futebol, ele requer exatamente esse comando, essa disciplina, essa didática de treinamento. Hoje em dia, no futebol, você não pode simplesmente soltar a bola e achar que a coisa vai acontecer, que o jogador brasileiro, ele tem o improviso, ele tem o repertório. Hoje em dia, a gente vê uma estruturação muito diferente de planejamento, por isso tem uma equipe multidisciplinar que todo dia está medindo a capacitação do atleta na parte física, na parte técnica, na parte tática. Tem um planejamento técnico de melhora significativa em cada etapa que o atleta vai construindo a sua carreira desde o sub-13 até o nível maior, que é o time principal. Enfim, você precisa ter esse conhecimento tático hoje, você precisa se preparar para isso. O futebol, ele muda cada ano. A gente percebe que, alguns anos atrás, o goleiro era simplesmente o goleiro, que precisava ser muito bom com as mãos. A sua capacitação era simplesmente defender. Porque hoje, no treinamento, você vê mais às vezes o goleiro trabalhando com os pés do que com as mãos. Porque hoje o goleiro inicia a jogada, o goleiro tem que saber sair jogando. A bola hoje é muito mais recuada como primeira opção de passe sendo saída do goleiro. Então, se você não adquirir esse conhecimento, essa modernização, essa vivência daquilo que o futebol vem como evolução, você acaba não tendo mais o que passar para esse atleta. não tendo mais como manter essa condição principalmente de trazer a evolução e a modernidade e a complexidade do futebol. Aí, como a gente colocou, é importante hoje de ter um discurso, porque o atleta hoje ele está muito bem formado. Apesar de não estar bem formado, ele está bem informado. E ele quer justificativas para que você possa fazê-lo acreditar naquilo que você está pregando. Então, não é simplesmente o discurso solto e vazio. Você tem que colocar um planejamento, uma filosofia de trabalho para que aquele atleta possa sentir, sim, a essência daquilo que você está falando na prática. E essa relação é uma relação principalmente de olho no olho. É uma relação, às vezes, até mais individual do que covetivamente. Hoje em dia, o treinador, ele tem uma assessoria de auxiliares, porque, às vezes, ele, por si só, não consegue atender todas essas pessoas que ele gere no seu dia a dia. Mas ele precisa ter auxiliares para poder acompanhar de perto o problema de um, o problema de outro. Eu vivenciei isso muito no futebol feminino. A gente percebia que existia uma enormidade de problemas de incógnitas que a gente precisava encontrar soluções, gerenciar crises. No futebol feminino, mais ainda, porque quando eu iniciei no futebol feminino, o futebol feminino, ele não tinha nenhum amparo de clubes profissionais. Existia, sim, um projeto de time que era o Santos, que depois se tornou um exemplo de time como um projeto criado, chamado Sereias da Viva, que se tornou profissional por uma gestão de um departamento, mas que ainda hoje tem que dar sobressaltos para se manter vivo dentro de uma cultura totalmente machista que o futebol é no nosso país. Então, a gente vivenciava meninas que saíam ali, muitas vezes, só jogando na várzea ou com os primos ou com os amigos dentro de uma realidade masculina, para, de repente, vestir uma camisa de uma seleção e disputar uma Olimpíada e jogar a maior competição de todas que um atleta pode alcançar, que é jogar os Jogos Olímpicos. E você dimensionar isso do nada para o tudo é muito difícil. E, além disso, a gente tem outras vivências que a gente percebe que por mais hoje que você tenta focar somente no trabalho tático ou trabalho técnico do campo, você tem que ter também uma condição de ter um trabalho psicológico muito maior ou ter uma equipe voltada para isso para que você possa atender a demanda daquele grupo de pessoas que você vivencia diariamente. como eu falei aí, o comando e a disciplina ele não vem só pelo aquilo que você prega mas simplesmente pela relação pelo respeito pela passa por esse por esse relacionamento pessoal com o atleta hoje não dá mais para você soltar aquilo lá naquilo no campo e depois vê-lo somente no dia seguinte você tem que saber o que o atleta está fazendo fora do campo com quem ele está andando qual é a relação dele com a alimentação com o seu cuidado fora do campo é muito importante estive vivenciando agora no futebol europeu um clube onde tem 10 brasileiros jogando alguns brasileiros que jogaram aqui no Santos comigo quando eram garotos ainda de 15, 16 anos e eram jogadores dentro do perfil brasileiro que queriam só jogar bola sair ali pega o seu celular sua rede social e curtir a noite mas no dia seguinte ia lá e treinava hoje esses mesmos atletas foram para uma realidade onde o futebol tem sido muito profissional ele sai dali ele é acompanhado diariamente por uma equipe multidisciplinar que passa trabalhos individuais para ele não só na parte corporal trabalhos de extensão complementares onde ele faz numa academia às vezes até voltada próximo do seu apartamento da sua moradia mas também com alimentação onde ele tem que atender relatórios e preencher relatórios daquilo que ele se alimentou fazendo diariamente testes de CK saber como que está a qualidade física daquele corpo daquele atleta para que ele possa treinar no alto rendimento na mesma intensidade no dia seguinte então a gente vê esse processo sendo mudado e isso a profissão de treinador ela vai ampliando muito mais do que era há 15 20 anos atrás hoje você tem que ser preparado para ter todas essas plataformas de atuação esse planejamento essa estruturação de treino como o professor Rodrigo falou ela vem desde lá da criação inicial da iniciação do futebol onde o professor não pode mais soltar uma boa no meio da quadra ele tem que ele tem que fazer todo o processo de coordenativo todo o processo para que a criança possa adquirir esse perfil para que futuramente possa escolher a modalidade que vai atuar a gente coloca isso na educação física mas educação física sendo cada vez menos importante num processo escolar a gente perde isso e a gente está perdendo isso em saúde para a criança para o adolescente a gente está perdendo isso muitas vezes por uma vulnerabilidade até na relação social que ela possa ter e o conhecimento tático hoje como eu falei você não pode ir mais pelo treinador do intuitivo ah eu fui jogador eu acredito que era assim e simplesmente o meu conhecimento empírico vale mais do que aquilo que aparece cada dia como novidade não você tem que ter sim esse conhecimento empírico aquilo que você vivenciou como atleta ou como professor mas você tem que estar sempre buscando um conhecimento buscando inovações estudando readquirindo estratégias a cada dia a gente percebe que o futebol ele se nivela de jogadores mais técnicos para jogadores menos técnicos e o jogo ele se concentra muito nos detalhes para ter um resultado de vitória ou de derrota por quê? porque as estratégias hoje estão basicamente na frente do que a condição técnica do atleta existe todo esse processo de modernização como a gente já falou que o futebol vem evoluindo você não faz mais o jogador só dentro do campo mas você faz ele também dentro dos laboratórios dentro dos centros de treinamentos de reabilitação no processo de prevenção de acompanhamento psicológico de acompanhamento de fisiologia então é muito importante você ter essa plataforma de atuação ampliada e por isso a importância de ter uma equipe no comando não dá para o treinador fazer tudo hoje o treinador ele precisa dessa equipe multidisciplinar para estar alimentando de informações de cada atleta do conjunto da equipe dos objetivos e ter uma amplitude maior para que você possa alcançar o resultado e as metas que foram estabelecidas aí a gente coloca um pouquinho o desenvolvimento básico como estágio 1 que é exatamente a base da pirâmide onde a gente pega a iniciação o processo da criança o processo de formação da coordenação espaço-temporal da coordenação motora o estágio 2 é o desenvolvimento de talentos onde o menino ele foi recrutado ele é capacitado para aquela modalidade no caso futebol onde ele começa a ter um amparo legal dentro de um clube ele muitas vezes é alojado nesse clube com 13, 14, 15 anos e ele tem um processo aí de desenvolvimento desse talento desse menino que já foi recrutado depois vem esse desenvolvimento de performance como o professor Rodrigo falou que é o desenvolvimento da elite que eu acredito que vai entre os 15 e os 25 anos mais ou menos porque até 25 anos o atleta hoje cientificamente ele ainda está num processo de maturação claro que a aprendizagem vem com o dia a dia a experiência vai aumentando mas esse processo de maturação ele acredita-se hoje que ele vai até os 25 anos e o futebol de alto rendimento onde o que se importa hoje é só o resultado final não importa o meio mas importa o resultado final a gente fala que quando a gente está nesse estágio a gente tem que trabalhar na indústria da vitória ou você vence ou você perde o seu valor mesmo que você faça tudo teoricamente direito se a gente fizer tudo direito a gente mesmo assim não sabe se a gente vai alcançar o resultado de vitória mas se a gente não fizer tudo direito com certeza a gente não alcançará esse resultado então esse processo de alto rendimento é um processo hoje no Brasil da indústria da vitória você tem que vencer para sobreviver por isso existe só o merit hoje sendo considerada os vencedores que são aqueles que ano após ano estão brigando por título e estão ganhando título e muitas vezes alguns ótimos profissionais que não alcançaram porque não tiveram estrutura não tiveram condição não tiveram oportunidade devida ficam pelo caminho e aí tem o futebol aquilo que você já anda por a performance já tornou algo curriqueiro a gente viu nos últimos anos aí o Barcelona sendo o topo do mundo com o Barcelona do Guardiola depois passado mas mantendo uma filosofia onde os jogadores já se conheciam já tinham sincronismo já tinha uma adaptação já tinha um modelo de jogo já tinha um entrosamento já tinha uma estrutura para aquilo e basicamente o jogo fica bonito o jogo fica com os detalhes sendo simplesmente detalhes mas corrigíveis melhorados e aí você tem então uma manutenção daquilo que foi feito mas que começou muito antes daquele resultado final muitas vezes a gente colocou aí o Barcelona nos últimos 10 anos no topo do mundo hoje ainda ainda assim está brigando com o Real Madrid com o Manchester City ou com mais duas ou três equipes aí da Europa porém mantendo-se um nível de trabalho em excelência desde a sua categoria de base de formação de iniciação de desenvolvimento de performance de talentos da elite para que alcance esse resultado final então como a gente colocou esse nível aí o nível 1 sendo basicamente as escovinhas ou o futebol na escola mesmo na educação física onde você tem como prioridade o desenvolvimento da criança o desenvolvimento cognitivo você estabelecer treinamentos ou aulas voltadas para que a criança crie para que você dê liberdade para que ela alcance uma condição de ampliar os seus horizontes aí depois você tem esse desenvolvimento de talentos que é essa recrutação essa captação de valores para a elite que é essa performance e depois o futebol profissional e aí os resultados vêm através disso como aplicação em fases aí esse desenvolvimento básico é o desenvolvimento da personalidade né é você estimular a criança ou o jovem ali a alcançar aquilo que a vida pode se apresentar para ele seja na dificuldade ou seja mediante a um sucesso você preparar a criança para aquilo você preparar o jovem para aquilo como o professor Rodrigo expôs o último slide dele foi de cada 999 mil cada 100 mil saiu nos 50 maiores clubes né nos 50 maiores estruturas quer dizer e os que ficaram para trás você preparou você chegou nesse objetivo de desenvolver a personalidade de integrar o socialmente do cuidado que ele precisa ter com a saúde através do esporte vem a saúde menos problemas hoje dentro dessa área que o Brasil tanto necessita oferecer o esporte como atividade de lazer não de competição né professor não de competição como ele colocou o professor às vezes ali no sub 8 sub 9 está preocupado em ganhar o jogo para sustentar sua profissão sustentar o seu emprego porque é cobrado pelo resultado da partida não pelo aquilo que ele faz no dia a dia com a criança no desenvolvimento da personalidade do cuidado com a saúde da integração social então esse processo é um processo que você requer nessa fase uma recriação a diversão seja no futebol seja o lúdico para que a criança possa não desenvolver o conceito do jogo competitivo mas o conceito do jogo como recriação para crescer como pessoa para aprender os valores da vida aprender a ganhar aprender a perder aprender a dividir aprender a ter uma autoajuda aprender a ser ajudado e aprender com as dificuldades do próprio esporte o esporte nos proporciona isso então os exercícios são básicos de fundamento você não pode ficar cobrando a criança para que ela seja tenha um alto rendimento naquele exercício de fundamento ela não precisa ter uma auto performance ela precisa conhecer os fundamentos até para que depois dos 10 11 anos ela possa escolher a modalidade que ela vai querer eu tive a oportunidade de morar um tempo nos Estados Unidos e lá o futebol o soccer o menino de 10 ou a menina de 10 anos ela não é colocada num esporte só ela é colocada em 2, 3 esportes e aí ela vai vivenciando aquilo para que quando chega com 12, 13 anos ela faça uma opção daquilo que ela mais gostou daquilo que ela mais se identificou e engraçado que na cultura norte-americana geralmente o pai ele leva o filho para o beisebol para o futebol americano e para o basquete né que é onde na cultura norte-americana o futebol masculino tem um desenvolvimento maior a mãe foi atleta do futebol e leva a menina para jogar futebol ela não é o pai que dá uma chuteira de presente para a filha é a mãe que dá uma chuteira de presente para a filha por quê? na cultura norte-americana o sóccer ele é menos bruto ou ele tem um desenvolvimento mais provado da mulher no nosso futebol no sóccer do que no futebol americano que o contato é muito maior que as lesões são maiores do que o beisebol que a força é maior que a extensão do campo é maior então é engraçado essa mudança de cultura mas por quê? o pai e a mãe eles estão inseridos dentro do esporte na educação a gente vê qualquer esporte sendo patrocinado pela escola não é verdade? a escola anda junto com o esporte o esporte anda junto com a escola a criança muitas vezes fica full time na escola porque durante o dia ou durante a manhã ela está estudando dentro da sala de aula e à tarde está treinando na escola com os professores então isso é uma vivência que o nosso país está muito atrasado e que nossa cultura não quebra esse paradigma estimular a paixão no nosso caso futebol a gente tem que saber estimular outro dia eu estava dando mais ou menos uma palestra semelhante a essa e uma e uma e uma professora me perguntou como que você estimula a paixão numa criança primeiro a sua a sua paixão pela profissão tem que estar tem que estar voltada muito mais para aquilo que você tem como vocação como ideologia né eu sou treinador de futebol eu sou formado em direito sou bacharel em direito mas o esporte sempre correu na minha veia e eu sabia que mesmo eu fazendo direito o que eu queria ser na minha vida era trabalhar com futebol e eu fui jogador e não tive muito sucesso como jogador e virei treinador e tento me sustentar dentro dessa indústria do futebol brasileiro dentro daquilo que eu entendo como ideologia de vida como vocação né mas é uma dificuldade no Brasil você associar o esporte com a formação acadêmica é muito difícil né a gente eu tive muita dificuldade de ainda continuar sendo atleta e me formar e ser bacharel em direito e depois eu tive que fazer educação física para poder trabalhar no meio do esporte de alto rendimento então isso nas culturas principalmente dos países norte-americanos Estados Unidos Canadá e muitas delas na Europa também isso é associado porque o esporte e a educação caminham juntas né então estimular a paixão é estimular aquilo que você vivencia pelo esporte se você não tiver paixão por aquilo que você faz você não consegue transferir isso para uma criança para um adolescente você não consegue motivar que você está saindo hipócrita o tempo inteiro ou você está pensando somente no seu salário no final do mês aí você solta a bola no meio do campo aí você entra na cadeira e espera acontecer né isso você não estimula paixão nenhuma pelo esporte e além disso criar possibilidades de motivação diárias né se tornando uma pessoa não repetitiva o professor que dá aula do mesmo jeito sentado na cadeira que não estimula a criança a pensar a raciocinar não interage hoje não tem sucesso né hoje todo mundo tem informação todo mundo quer informação todo mundo quer uma justificativa daquilo que você está pregando então você está sempre se inovando buscando conhecimento enriquecendo essa é um primeiro estágio né aplicação em fases esse estágio de talentos já é um desenvolvimento que você tem tem que ter uma diversidade maior no treinamento você não pode simplesmente aplicar só exercícios de coordenação só exercícios é é buscando performance física mas você já tem que ter um conceito daquilo que você quer chegar para aquele atleta ser recrutado se ele tem a capacitação se ele tem a condição a vocação para isso tem que ter uma abordagem de conteúdo maior no aspecto físico técnico tático não precisa você não pode dar importância para o aspecto físico e deixar o aspecto técnico de lado mas você também não pode ir simplesmente só no tático no técnico e não alimentar não inspirar e não treinar essa condição que o atleta possa ter e começa a desenvolver nesse trabalho aí nesse segundo estágio onde a gente basicamente pode colocar de 13 14 até aos 18 anos os treinamentos né sistemáticos o conceito do jogo o investimento da capacidade cognitiva ainda é o momento de você dar liberdade estimular a criatividade isso é uma é uma concepção que a gente tinha na escola do Santos todo mundo coloca o Santos como sendo um grande formador de jogadores e é verdade né desde os primórdios passando por Pelé por aquela geração de 62 63 depois os meninos da Vila da época de 70 depois entrando aí nessa modernidade de Diego Robinho hoje com Neymar com Rodrigo com Gabigol por quê? porque existe sim uma uma condição de estimular a criatividade de estimular o cognitivo é uma cultura do clube você fazer com que o jogador ele não fique abraçado ou engessado somente aquilo que o treinador pede você tem que deixar estimular essa criatividade a performance esses atletas muitos deles que estão no time de cima muitas vezes eu estava na beira do campo e em vez de passar uma solução para eles nessas categorias você deixa eles criarem a solução do improviso daquele repertório daquela situação que ele tem que sair mediante as dificuldades claro não conseguindo você dá outras opções você coloca e conversa e melhora e treina aquilo tudo é treinável a gente fala isso no futebol tudo é treinável não tem treino ruim treino que você jogue fora todo o processo de treinamento é válido desde que o atleta faça com concentração com cognitivo com 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 dedicação e isso vem do professor do treinador motivável identificar as dificuldades porque é nesse período que você começa a ter esse processo mais claro daquilo que o atleta começa a repetir diariamente ou semanalmente ou nos microciclos você começa a perceber que aquilo você precisa dar uma atenção maior para que ele melhore aquela condição para que ele tenha uma capacitação maior no próximo estágio e sempre aí já entra a busca pela competitividade a busca de valores o atleta de 17 anos dentro de um clube profissional ele está sendo medido com o outro que está do lado o que está do lado quer ser melhor que aquele isso desde as crianças mas nesse processo dentro de um clube de formação é o momento que infelizmente a diretoria ou as pessoas que estão escolha ou você passa a régua e fica o melhor e deixa andar o outro porque há um investimento há uma projeção naquele que oferece mais dentro da sua capacitação então essa competitividade passa a ser critério estágio 3 essa estruturação dos pilares como eu falei que já é um processo de elite aí você tem que se adequar também não só no treinamento mas dar uma uma conotação toda profissional para a área de alimentação descanso não adianta os clubes quererem buscar a alta performance se não oferece uma condição adequada não oferece um profissionalismo adequado não tem uma estrutura como o Rodolfo falou a maioria dos clubes no Brasil a não ser os gigantes não oferece uma condição para que o atleta desenvolva essa essa complexidade toda essa essa capacitação toda para quando chegue no time de cima seja um expoente então esse trabalho desse pilar treinamento alimentação descanso evolução atlética essa especificidade precisa ser levada em conta né você também trabalhar em cima daquilo que o atleta oferece como virtude física ter um aprimoramento e um aperfeiçoamento nesse processo de maturação minimizar falhas né você valorizar aquilo que ele tem de melhor mas corrigir as falhas e minimizá-las o mais breve possível para que você possa ter esse ganho e o atleta chegue até o seu processo final de alto rendimento e aí você já está estabelecendo metas calendário uma pré-temporada uma periodização os microciclos você vai em cima da indústria da vitória você tem que ganhar para sobreviver você tem que ser o melhor para chegar no topo você tem que estar cada dia melhorando porque senão você fica para trás isso a gente vivencia hoje no mundo da bola a gente coloca como sendo critério para você se manter na posição de treinador e critério para você se manter na posição de atleta de alto rendimento você está sempre sendo visto você está sempre sendo competitivo e colocado em xeque mediante aquilo que você apresenta no seu final de semana o jogo é no final de semana então você treina na semana para que você possa produzir o teu resultado no final de semana aí a ambição e a vocação no caso do futebol tem que ser impositivo pela vitória porque aí já não é mais social já não é mais acadêmico já não é mais recreativo já é um futebol impositivo pela vitória pela indústria da vitória dos resultados a responsabilidade ela é dividida em todos mas ela cai basicamente em cima do treinador que é o gerador desse processo todo desse planejamento todo dessa execução toda e você tem que andar de acordo com aquilo que o clube pode oferecer principalmente nesse quesito fisiologia análise de desempenho departamento de inteligência estatística todas as informações chegam para o treinador para o treinador poder absorver aquilo e fazer a máquina funcionar cada vez melhor e aí você atentar para os detalhes eu vejo os detalhes como essa relação pessoal diária esses são os detalhes principais um atleta que ele não vem repetindo a mesma condição técnica e treinando do mesmo jeito mas não conseguindo manter o seu nível de execução primordial é porque algo pode estar passando com ele nessa relação interpessoal problemas extra-campo problemas familiares pessoas que o envolvem como o professor Rodrigo falou tem muita gente que bate nas costas a palavra do treinador ou do professor ela é única durante uma hora uma hora e meia durante o dia mas o que ele ouve fora daquilo muitas vezes ele é cobrado ou é exigido mas as pessoas que estão por trás ali estão falando exatamente o contrário então esses detalhes são importantes para que você possa ter uma evolução e os resultados adquiridos e por fim quando você chega nesse nesse estágio aí de vitória de performance de reconhecimento você tem com maior leveza essa paixão e essa diversão você tem essa responsabilidade sim mas isso passa a ser segundo plano a felicidade e a motivação ela é maior o espetáculo vira consequência o resultado daquilo que você vem fazendo e por último vem as multicompetições que você acaba adquirindo mediante esse trabalho coletivo o que eu tenho falado sempre é que o treinador ele passou a ser um expoente importante hoje no futebol brasileiro mas ele ele fragmenta ali uma responsabilidade de título ou de derrota ou de execução talvez muito pequena muito pequena pela pela importância que se dão né hoje a gente liga a televisão maioria dos programas dos canais esportivos fica a tarde toda falando da performance do cara do treinador do trabalho que vem fazendo colocando mil defeitos colocando mil falhas mas aquilo é secundário né eles vão fazer isso com as pessoas que estão no poder vendo o que estão acertando o que estão errando para que a educação seja melhor para que a saúde seja melhor para que a política possa funcionar melhor para que o país possa crescer é nada mais é o talento sendo colocado em xeque o tempo todo mediante aquilo que você faz no seu dia a dia é isso tinha mais uma outra parte sobre tática mas fica para uma próxima oportunidade tá bom muito obrigado chamar aqui doutor luiz carlos cremonese advogado membro do tribunal de justiça esportivo lá meu parceiro meu colega membro da comissão de direito esportivo em são paulo fazer a entrega do diploma a esse rapaz professor cleiton lima tem a que deu fotógrafo tem uma foto aí tá vindo já tá vindo já isso obrigado O sobrenome desse rapaz que falou é Cleiton Lima. Por coincidência, é filho do meu irmão, que está aqui. Vieram de Santos, de Tenhaém. E o rapaz tem pedigree, vocês viram, não é? E agradeço também pela palestra que ele deu. Na prática, é mais excelente ainda. E quero chamar o doutor Ricardo Maritain, futuro presidente do Corinthians, se Deus quiser. Pessoa que eu prezo demais também, querido colega. Também formado e pós-graduado em Direito Público, em gestor de clubes pela CBF. E é uma pessoa que eu prezo pela amizade. Conselheiro, diretor da base do Corinthians, no esporte amador. Você tem até 5h15 para a gente sair daqui, tá? Senão depois eles vão soltar um canhão aqui para a gente ir embora. Obrigado, professor. Posso quebrar o protocolo antes dos cumprimentos? Eu gostaria de falar do púlpito. Não vou perder essa oportunidade de estar em uma casa legislativa, que está sendo filmada, inclusive. Se a gente pudesse concentrar todo mundo ali, ficaria mais fácil, eu me sentiria um pouco mais até à vontade para fazer a explanação. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado. 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 Posso começar, professor? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao doutor Orlando Daniel de Lima. Nós nos conhecemos aí há muitos anos. Posso entregar a nossa idade aí, doutor? É. Eu conheci o doutor Orlando lá pelos idos de 1996, quando eu ingressei na faculdade, faculdade, Universidade de São Judas Tadeu, na Moca. O doutor, na época, tinha uma ótica na faculdade e eu tive a honra e o privilégio de ser o presidente do centro acadêmico. E, na época, a gente fazia várias parcerias lá e ele colaborava muito com o centro acadêmico, ajudava nas atividades. Inclusive, na época, o centro acadêmico, ele congregava os esportes também. Depois que eu me formei, foi criada uma atlética, mas antes era uma coisa só. E o doutor Orlando, em uma das oportunidades, nos honrou lá de ser o treinador, o técnico do futebol masculino. Foi lá, sofrer na beira do campo lá, dar bronca na molecada, enfim. Até que a gente tinha um time razoável, era um time bom. E eu queria agradecer a doutora, presidente da OAB aqui de Valinhas, doutora Raquel Lavorente Pardo. E, em nome da senhora, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Eu não poderia perder a oportunidade de falar aqui no púlpito, nessa Casa Legislativa, que abriu as portas aqui, a Casa do Povo. Eu, em São Paulo, há muito tempo atrás também, por duas oportunidades, eu tentei fazer parte de uma Casa Legislativa. Eu fui candidato a vereador lá no ano de 2000, 2004. Não tive muito sucesso, porque é uma cidade muito grande, precisa de muito voto. Enfim, outras épocas, não tinha redes sociais ainda. E tive uma votação expressiva até, mas não consegui me eleger. Eu vou falar aqui sobre a importância do clube social no futebol. É um tema que eu preparei, essa apresentação, baseado no Corinthians. O professor falou que eu faço parte do Corinthians, eu sou sócio do Corinthians desde 1992. Lá eu tive a oportunidade de ter sido diretor de Futebol Society durante três anos. e fui diretor de Futebol de Areia, Beat Soccer, um ano. Depois eu fui conselheiro, dois mandatos, seis anos. Esse ano eu não concorri ao Conselho Deliberativo, eu concorri ao Conselho Fiscal. E eu estou como suplente lá do Conselho Fiscal. Então, a minha métrica aqui, a minha base, para falar de clube social relacionado ao futebol, é o Corinthians. Então, a gente começa aqui... Então, ele não está abrindo slide? E o que eu mandei para ele, acho que é PDF também. Aí, de repente, vai passando assim no... Não tem problema, né? Então, aqui, a primeira apresentação aqui é a foto do clube. É um registro lá dos anos 1950 e a de baixo dos dias atuais. O Corinthians tem 158 mil metros quadrados de área. E lá são praticadas todas as modalidades esportivas as quais os brasileiros gostam aí e têm interesse. São mais de 40 modalidades esportivas. Então, é um clube centenário que nasceu, como todos lá, como um clube amador, se profissionalizou ao longo dos anos. E tem essas atividades esportivas e sociais muito fortes. E essas atividades acabaram contribuindo muito. O Corinthians chegar no estádio de hoje e de ser um dos maiores clubes do Brasil no futebol profissional, um clube vencedor, um clube que conquistou muitos títulos. E a nossa sede social, o Parque São Jorge, teve uma importância fundamental nisso. Eu cresci e me desenvolvi dentro do clube, ouvindo uma máxima lá dos dirigentes. E eu já ouvi isso de outros clubes também, que o clube social é um fardo, que você tem que tirar dinheiro do futebol profissional para gastar no clube social, que é deficitário, que tem muitas despesas. E essa opinião, eu sou frontalmente contrário a ela. Eu acredito muito que o clube social pode influenciar na vida do futebol profissional. E esse é o objetivo dessa palestra aqui. E eu vou dar alguns dados para vocês. Parque São Jorge, comparativo do antes e do depois. Lá no Parque São Jorge tem a Fazendinha. A Fazendinha foi o nosso segundo estádio. A gente teve o estádio da Ponte Grande, onde jogamos 102 jogos. Na Fazendinha, nós jogamos 469 jogos. Só para efeito comparativo, na Arena Corinthians, hoje, futebol totalmente profissionalizado, 35 jogos por ano como mandante. Para a Arena Corinthians passar o número de jogos da Fazendinha, a gente estima que serão de 13 a 14 anos. Então, a gente também teve uma máxima que a gente sempre ouviu, que o Corinthians nunca teve casa, nunca teve onde jogar, que até que, enfim, tenha uma casa depois de 100 anos. Isso não é verdade. A gente tinha a casa da Ponte Grande, que foi um estádio importante também na época, era o maior de São Paulo. A gente tinha a Fazendinha, que na época também da construção era o maior de São Paulo. Depois veio a Copa do Mundo de 50, construiu o Paquembu, enfim. E agora a gente tem a Arena Corinthians. E nessa foto mais atual aí, que eu mostro o clube social, hoje o clube social tem 10 mil sócios ativos, mais de 50 modalidades esportivas, muitas delas modalidades olímpicas. O clube investe muito na modalidade olímpica. E aí, o que tudo isso tem a ver com o seminário jurídico, com o direito? A gente vê aqui o artigo 217 da Constituição Federal, que fala do desporto, fala do social, e a nossa carta magna, ela que dá as diretrizes aí para as leis inferiores, já foi falado aqui pela doutora, inclusive. Aí, das próximas legislações, a gente vê a legislação pertinente ao tema. A Lei Pelé, as leis de incentivo fiscal, municipais, estaduais e federal, que foi objeto de palestra aqui, e o artigo 4º do Profute, que o Corinthians aderiu. O que o artigo 4º do Profute fala? Não sei o inciso nono. Demonstração que os custos com a folha de pagamento e direitos de imagem de atletas profissionais de futebol não superam 80% da receita bruta anual das atividades de futebol profissional. Então, o Corinthians, ele arrecada aí, a última arrecadação foi em torno de 400 milhões. Então, pelo Profute, o Corinthians é obrigado a gastar 80 milhões com outras atividades que não o futebol profissional. E aí, mais uma demonstração da importância do clube social para o futebol profissional. E aí, eu vou entrar agora em algumas peculiaridades. Esse estudo, eu peguei uma pesquisa da Folha de São Paulo, eu tive a ajuda do Amir Somoji, com alguns dados e alguns slides que eu vou mostrar. Qual que é a grande preocupação nos dias atuais? O interesse do brasileiro pelo futebol, ele vem diminuindo, ano a ano. Então, em 2010, 31% dos brasileiros não se interessavam pelo futebol. Hoje, em 2018, 41% dos brasileiros não se interessam por futebol. Isso é um dado preocupante, mas, ao mesmo tempo, é um dado desafiador. E o clube social tem importância nisso, por quê? Porque o clube investindo em outras modalidades esportivas, o que está muito na moda hoje em dia, inclusive, eu assisti a uma palestra lá no Rio de Janeiro sobre e-sportes, que está dominando o mundo aí, na Ásia. O e-sportes já é o primeiro esporte praticado. Eles contrataram um dos maiores experts em esportes olímpicos para fazer que o e-sportes se torne um esporte olímpico. E o Brasil ainda está engatinhando nesse tema. E eu acredito que, em breve, os clubes de futebol vão investir nisso, vão criar times de e-sportes. E esses times vão ter que ter um local para treinamento, para reunião, etc. E esse local entra a questão do clube social, no caso do Corinthians. Os clubes que não têm sede social, que não têm clube social, vão ter que providenciar uma casa, alugar, enfim, vão ter que ter uma despesa extra. Das atividades de futebol, que são correlatas ao futebol de campo profissional, já foi explanado aqui, anteriormente, pelos professores também, a gente tem o Futsal e a gente tem o Futebol Society, que eu tive a oportunidade, a honra de ter sido diretor no Corinthians. O Futsal, ele é a base, ele começa lá com a criançada, ele é a base para o futebol de campo. A gente tem inúmeros casos de jogadores que brilharam no futebol brasileiro, principalmente, que saíram do futebol, do Futsal. Um dos mais antigos, um dos mais relevantes, é o próprio Rivelino, que a patada atômica, que ele tinha o drible do elástico. Mais recentemente, falando um pouco do Corinthians, tem o William, que hoje está no Chelsea, ele saiu do Futsal. Aí a gente pega o Edu Gaspar, o Malcom, o Arana. Todos esses jogadores recentes do Corinthians, que se despontaram, se profissionalizaram no campo, e estão jogando fora do país, inclusive, eles começaram no Futsal do Corinthians, lá no Dente de Leite, como criança, e depois fizeram a transição para o futebol de campo. Então, essa questão do Futsal e do Society é importante. E a maioria dos clubes, eu, o ano passado, como o professor falou, eu tive a honra de ter feito o curso de gestão de futebol da CBF. E eu conheci muitos presidentes de clubes lá, diretores, e de lá para cá eu tenho visitado alguns. A grande maioria dos clubes do Brasil não tem clube social. Essa é uma questão que veio culturalmente mais de São Paulo. Então, o próprio São Paulo tem o clube social, o Palmeiras tem, o Corinthians. O Santos, na Baixada, não tem clube social. E os clubes por aí, Brasil, afora, não tem. Lá os clubes do Rio Grande do Sul não tem. Porto Alegre, o Grêmio Internacional. Enfim, recentemente eu visitei um clube que agora está na Série C, o ano passado estava na Série B, que é o Lucas do Rio Verde lá, no Mato Grosso. Eles também não têm clube social. Não é uma tradição fora do eixo Rio, São Paulo e talvez Minas. Saindo desse eixo aí, os clubes não têm clube social. E aí eu vou falar um pouco da análise do mercado. Então, tem uma queda de interesse por futebol no Brasil, o estádio com baixo público, invasão dos clubes europeus e baixas receitas com o consumo do torcedor. Esses são os pontos fracos identificados aí pelo Sports Valley, do Amir Somoji. E do lado direito você vê, o Brasil é o maior mercado de mídia e entretenimento entre os emergentes. Competições e times com grande potencial. Mais de 130 milhões de torcedores, excluindo a conta aí de quem não tem interesse em futebol, como a gente é um país com 208 milhões de pessoas, chega com 130 milhões de interessados no futebol. E potencial de consumo único do futebol mundial. Aí o próximo slide, por favor. E aí a análise de mercado. O mercado brasileiro de futebol. Aqui ele pontuou as receitas. As receitas dos clubes, da CBF e das federações. E ele conseguiu chegar num valor, que é o próximo slide, do quanto os clubes arrecadam ou com o sócio torcedor ou com o clube social. Enfim, eu tenho aqui, mas eu vou dar prosseguimento. Esse estudo, ele pega a importância financeira dos sócios. Então, vocês veem lá, fontes de receita dos 20 times em 2017. 638 milhões de reais dos 20 clubes da Série A do Brasil vieram dos sócios. E depois, no slide seguinte, tem a participação das fontes de receitas em porcentagem. Está bem pequeno lá, mas só para vocês terem uma ideia, gira em torno de 8% a 25% da receita dos clubes brasileiros. Elas vêm dos sócios. Então, tem a evolução da receita dos clubes do futebol, ano a ano. E aquela parte preta lá, é a receita dos clubes com o futebol. Então, você pega, desde 2008 até 2017, é uma importante fonte de receita para os clubes. E aí eu chego no principal, que são as modalidades esportivas. Aqui a receita total dos clubes com os sócios. Então, você pega lá o Flamengo. O Flamengo arrecadou 92 milhões de reais com os sócios. O Corinthians, que está em... O Corinthians arrecadou 33 milhões de reais. Então, o Corinthians tem uma sede social lá com 158 mil metros, é muito pouco aproveitada. Deveria haver uma campanha... Primeiro, o Corinthians, ao longo da história, teve 300 mil sócios. 300 mil sócios patrimoniais. Hoje, a gente tem, em média, 10 mil adimplentes. Então, o que deveria fazer? Deveria fazer uma campanha de reativação de títulos, com anistia e com propagandas, enfim, trazer o maior número possível de sócios para o clube, que é uma receita importante e que essa receita acaba ajudando no futebol também. E, baseado nisso, a gente tem as modalidades esportivas. Então, você vê ali, o Corinthians atualmente tem o time do voleibol, que é a primeira foto da esquerda, tem o time de futsal, foi campeão da Liga Nacional recentemente. A foto da direita. A foto do centro. Tem o time de basquete. O Corinthians teve muita tradição no basquete, tinha parado e desativado o departamento, e o departamento voltou o ano passado. A gente foi campeão da Liga Ouro, com classificação para a NBB. Esse ano, a gente está jogando o Campeonato Paulista. E a NBB. Embaixo, a natação. Eu fiz questão de colocar essa foto, a da direita. Olha a quantidade de atletas que o clube tem no seu departamento de natação. E por que tudo isso? Se você pegar por base que 41% do brasileiro, ele está perdendo interesse pelo futebol, e você tem uma marca forte, igual Corinthians, centenária, o que o clube tem que fazer? Ele tem que incentivar todas as outras modalidades esportivas, principalmente as modalidades olímpicas. Incentivando essas modalidades olímpicas, você acaba angariando outros patrocínios, visibilidade, retorno de mídia e simpatia. Então, se você pegar a curva de crescimento da torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians, ela tem crescido ano a ano. Então, eventualmente, a pessoa, ela não tem interesse pelo futebol, mas ela tem muito interesse pelo basquete, por exemplo. Estava desativado. Hoje, reativou. Está disputando a Liga Nacional. Essa pessoa que tem interesse no basquete, o Corinthians com um time competitivo, participando, eventualmente, de uma final, sendo campeão de uma Liga Nacional, vai poder despertar de volta esse interesse, ou pelo menos a simpatia dessa pessoa, para consumir o futebol. Quando o Corinthians estiver jogando ao vivo pela televisão, ou quando tiver alguma notícia, quando tiver alguma ativação de marketing, e essa simpatia acaba contribuindo muito para alcançar mais torcedores. E, por fim, o professor deu 25 minutos, eu tenho mais três. Por fim, a Arena Corinthians. Qual foi a importância do clube social para a Arena Corinthians? A gente teve um impasse muito grande na época do financiamento. O governo federal queria liberar os valores desde que fossem garantidos. A Odebrecht não queria dar garantia, o Corinthians queria dar a própria Arena de Garantia, criou um impasse. Depois desse impasse, como que foi solucionado? O nosso clube social entrou como garantia da dívida do BNDES. Então, a imprensa, os torcedores, os antes, principalmente, falam que o Corinthians não vai pagar, que não tem onde pagar. Inclusive, para a sede do clube entrar como garantia da Arena Corinthians, teve que ser feita uma perícia lá. E o perito avaliou o clube em 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse 158 mil metros está avaliado em 1 bilhão e 200 milhões pelo perito. Estima-se que o valor de mercado valha algo em torno de 2 bilhões de reais. Então, quando a gente, todos os estudos que a gente pega em todo quanto é lugar, seja nacional, brasileiro ou internacional, valor de clube, valor de marca, valor de ativo, valor de passivo, nunca vocês viram em lugar nenhum dizer que o Corinthians tem uma sede própria, que ela foi comprada em 1929, ela tem matrícula em registro de imóveis, é um dos poucos clubes no Brasil que tem matrícula. Todos os outros demais clubes, ou é sessão, ou é doação, autorização de uso, ou estadual, municipal, enfim, o Corinthians não, ele foi comprado em 1929, tem matrícula, e essa matrícula serviu para ser garantia do empréstimo do BNDES, e assim a gente conseguiu que a cidade de São Paulo sediasse a abertura da Copa do Mundo e tivesse mais cinco jogos, sediasse as Olimpíadas de 2016, e é a terceira casa do Corinthians, que o Corinthians está tendo um ganho desportivo muito grande, isso os números, é só pegar os números, a quantidade de pontos que o Corinthians conquistava antes da Arena Corinthians, quando a gente utilizava o Paquimbu, e a quantidade de pontos que o Corinthians ganha a partir da inauguração da Arena, que fez quatro anos agora, dia 4 de maio. Então, a Arena só foi possível e só se viabilizou porque a gente tinha um clube social, um clube social ativo, um clube social onde são praticadas diversas modalidades esportivas, e que serviu de lastro para a gente dar de garantia e poder servir aí como sede de abertura de Copa e depois como sede de Olimpíadas. Então, meu tempo regulamentar está esgotado. Queria agradecer mais uma vez ao doutor Orlando, parabenizar pelo congresso aqui de Valinhos, que é um congresso que, no mundo desportivo, ele é conhecido e respeitado. O doutor Orlando, eu acredito que ele vai reavaliar essa questão de não organizar mais, eu acho que, com o apelo de vocês aí, o apelo dos amigos, eu acho que o ano que vem ele vai estar à frente do congresso. Muito obrigado pelo convite. Parabéns para todos vocês, estou à disposição. No último slide aí, tem o meu e-mail e o meu telefone. Obrigado. Obrigado, doutora Raquel. Obrigado. 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 Obrigado.